Oi, gente. Boa noite. Tudo bem? Pessoal, vim aqui rapidinho, tá? Que é sexta-feira. Resolvi dar uma passada aqui. Deixa eu ver aqui os negócios aqui de som. Porque tem gente no banheiro. Minha filha tá na sala brincando lá. Resolvi vir dar uma passadinha aqui rapidamente. Mas eu tenho que segurar o celular, né? Se não tiver ninguém, eu vou embora. Tô comendo aqui um peixe, uma salada. E eu tô tomando aqui um esmenor de limão. Não sou de dieta. Faz uma horadinha que o meu som tá saindo. Tem alguém aí, gente? Não tô ouvindo direito. Eu amarrei o cabelo aqui embaixo, que tá muito comprido. Tá muito calor. Uma salada aqui. Eu fiz pra mim uma saladinha, um peixe. Andréia, boa noite, querida. Tudo bem? Pessoal, tô aqui tomando um esmenor. Vou mostrar pra vocês aqui. Agora que eu vi, Andréia, além do que se vê também, eu vi, ó, um esmenor. Vocês aceitam, meus amores? Eu coloquei nessa taça aqui de chope mesmo. E eu vou ficar um pouco com vocês aqui. Ai, gente, hoje eu queria dar umas voltas, assim, sabe? Eu vou ficar um pouco no YouTube, porque eu nunca fico aqui com vocês. E eu vim ficar um pouquinho aqui. Eli, Renate. Não preciso, Lili Roger, que você falou. Não preciso. Tem tantos, Lili Roger. São tantos candidatos que eu fico perdida. Você acredita, menina? Eu tô até cansada. Nem sei, sabe? Eu fico confusa e louca. De tantos candidatos. Eu não sei qual deles escolher. Você me dá uma forcinha? Fica com os três pra você, Lili Roger. Porque, meu Deus, eu não sei qual deles eu vou escolher. Eu vou ver aqui, né? O que reúne mais um conjunto, assim, melhor. Aí, esse vai ser o escolhido. É, obrigada, Lili Roger. Você também é linda, maravilhosa, maravilhosa. Fica aqui com a gente, Lili. Lili, ó. Pra você também. Pra Andréia, que é maravilhosa. Eu gosto da Andréia. É Esminorfe, limão. Não é aquelas bebidas mais baratas, não. Esminorfe mais caras. Eu comprei Esminorfe e comprei aquela Ice 51. Porque dizem que a gente primeiro tem que ser pra depois, né? Não é ter apenas. A gente tem que ser e depois ter. Porque quando a gente é, a gente tem, entendeu? Se é que você entendeu. Viu, Lili Roger? Você faz cada comentário, garota. Meu Deus, eu só te perdoe, porque o seu perfil tem uma foto de criancinha. E a Ariana Grande, né? Essa menininha. Quando ela era bem pequenininha. Acho que eu tinha uns 9, 10 anos nessa foto. Andréia, você gosta? Eu também gosto. É só de vez em quando. Eu entrei numa dieta, menina. Não consigo fazer dieta. Fui no meu ginecologista hoje. Que horror, meninas, que eu passei lá. Vocês não acreditam. Eu não sei vocês, mas pra ginecologista, nossa, eu sou uma negação. Eu fico apavorada. Não gosto de ir ao ginecologista. Eu já fico pensando que vou ficar com algum problema. Que tem alguma coisa. Que tem alguma bactéria. E ele começou a falar nomes de doença. Nossa, ele me apavorou. Oi, Mike Knight. O meu sonho era eu ter xingado. Não sei dar tapa. Atrás de tapa na... Ai, que horror. É verdade, viu, Nike? Eu vi os tapas que você deu aquele dia. Meu Deus, que coisa horrorosa. Não se faz aquilo, não. Nem particular. Imagina em público. Ela tem que se preservar. Não pode fazer isso em público. Eu vi só uns pedaços na parte que ele falou. Que você estava com... Qual? Do que ele está falando? Entregador? Ah, tá, gente. É porque eu estou segurando o celular. Vou mostrar o microfone pra vocês. Gente, eu coloco o celular embaixo do queixo. Vocês viram? Gente, quando eu ficar com aquela papada... Porque todo mundo fica, né? É normal ter a papada. É normal não ter. Até o meu médico falou hoje que o normal é engordar depois de um tempo. Não é anormal engordar. Todo mundo engorda um pouco. Principalmente a gente comer muito, né? Eu estou comendo muito. E ele falou pra mim hoje... Nossa, você já é magra. Você já é magrinha. Você era mais magra? Eu falei... Sim, 50 quilos. O meu ginecologista falou. Falei pra ele, né? Ele falou assim... Nossa! Mas você era mais magra? Eu falei... Era. Ele falou... Não, mas você está magra. Eu falei... Não, 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 não. Aí ele falou assim... Mas é normal engordar depois de um tempo. O anormal é não engordar. Ou os hormônios. Depois que as mulheres têm filhos, os hormônios são diferentes. Ele me explicou direitinho. Falei... Ok. Porque tem que tomar uma... Ele queria passar pra mim uma... Uma injeção de três em três meses. Pra não menstruar mais. Porque o fluxo é muito intenso. Eu perco muito sangue. Fico três dias que eu não posso sair. Uma coisa que dificultava muito o meu trabalho é isso. Meu fluxo é muito intenso. É três dias. Se eu sair na rua, eu tenho que ficar trocando toda hora. Entendeu? Senão, suja tudo. Então, o médico falou pra mim assim... Natália, toma a injeção. Eu já fui em vários médicos. E tem que cortar. Eu gostaria que passasse um medicamento que... Diminuísse um pouco. Mas ele passou. Ele falou assim que é uma injeção de três em três meses pra cortar. Aí, o que foi que eu fiz? Eu falei... Ah, engorda a injeção. Ele falou assim... Essa injeção é de três em três meses. É diferente de comprimido. Mas ele falou... É, engorda um pouco. Engorda um pouquinho, né? Várias mulheres tomam. Porque a única opção... Eu falei... Ah, não. Ele falou assim... O comprimido também você não gosta? Então, ele falou assim... Você vai fazer o seguinte... Toma um comprimido todo dia. Esse é pra cortar também. Aí, ele me deu duas amostras e falou... Quando acabar, você já compra outro. Eu vou te dar duas amostras. Aí, eu falei... Ah, meu Deus. Se eu engordar também... Se dá algum efeito colateral... Porque eu já tô com muita ansiedade... Sabe o que ele falou pra mim? Experimenta que eu te dei as amostras grátis. Se você se sentir mal, você volta aqui e me fala. Aquela tal... É fim de carreira. A mulher não tem moral. Não tem, Lili Roger. Não tem moral pra falar de mim nem de ninguém. Aquele povo não tem moral pra nada. E fica falando dos outros. Enzo... Seja bem-vindo, meu lindo. Olha o Enzo novamente. Ele tá aqui no meu canal. Ele se inscreveu, Lili Roger. Ele veio numa live que eu fiz outro dia e me perguntou... Nath, que dia você vai abrir live? Eu tô sempre por aqui, Enzo. Boa noite, querido. A live vai até que horas? Ah, eu não sei. Olha, talvez eu faça hoje. Faça amanhã de manhã. Hoje eu tô aqui, tô naquele clima. Eu queria ter saído hoje, mas aí não deu. Mas o pessoal tá aqui. Tá saindo som aí, gente? Minha filha tá ouvindo música, né? Você tá lá na sala, ela tá conversando com as amiguinhas dela. Aí talvez eu volte mais tarde também, feche essa, abro outra live, entendeu? Aí eu já tô no clima, entendeu? Porque eu queria ter saído hoje, mas não vou sair hoje. Então, olha. Estou lá, vão ter. Tem gente aqui... Não, eu ia sair, né? Mas eu vou ficar fazendo live. Depois, se eu desligar, eu volto mais tarde novamente, gente. Se eu perder o sono, eu vou lá. Porque, assim, gente, o problema é o celular, entendeu? Aí o povo acha que eu tô dando indireta, que eu tô pedindo celular pra alguém, sabe? Mas não é verdade isso. Não tô pedindo celular. Eu apenas comentei do meu celular, porque o pessoal gostaria de saber por que eu não faço lives, por que eu às vezes eu tô segurando, por que eu desapareço às vezes. É porque o celular tá desse jeito. Eu tô segurando aqui, ó. Eu tô com medo de mexer e cair tudo, tá vendo? Aí eu não posso fazer nem assim, daquele... Colocar o celular assim, sabe? Eu tô segurando. Aí eu fico com o bração pra frente, assim. Fazer o quê, né, gente? É o que tem pra hoje. Eu gostaria de fazer no meu canal oficial. Ai, gente. Porque lá tem superchat. E lá, a monetização, eu tô quase perdendo lá. Aí eu vim conversar com vocês, um papo mais descontraído, pra gente conversar, brincar. Rir bastante, que vocês podem comentar assuntos diversos, desde que me respeitem, né? Claro. Deixa eu ver aqui. Vai... Você ia sair lá, trabalhar. Não, não é com os bois, não, Lili Roger. Mulher, sossega esse pacho. Não fala isso. Eu não saio com pessoas assim. Eu não fico fazendo esse tipo de coisa, entendeu? Ai, que Lili Roger, eu vou te contar. Essa aí... Lili Roger, eu disse... Eu sabia que eu achava que você era o... Lá? Eu achava que você era ele. Eu jurava que você era ele. Ou que você é alguma pessoa da família dele. Que tá aqui, sabe? Pra botar a lenha na fogueira. Eu pensava isso. Até hoje eu fico meio desconfiada. Porque pensa, você fica entre o meu canal e o dele. Entre o meu canal e o dele. Parece que você é alguma parente dele que fica fazendo isso. Eu pensava. E ele falou pra mim que achava que você seria eu. Mas não, né? Credo agora, não. Não, não ela. Porque ela não sabe falar português direito, não. Outro dia foram no meu canal, passando por ela, fizeram um texto imenso. Falou assim que eu tinha até uma cara de macho. Gente, onde que eu tenho cara de macho, né? Falando que era ela. Mas era naquele tempo que ele brigava comigo. Era ele mesmo que escreveu o texto. Acredita, gente? Com o nome de Cláudia. Ela não sabe fazer isso, não. Eu tenho certeza que você não é ela. Que eu já vi o jeito dela, assim. Ela não... Ela nem falaria essas coisas, assim, na frente de todos. Eu duvido. Não, não. A maior que isso não. Gente, estou comendo minha salada. Tem azeite. Tem um pouco de shoyu. E um pedaço de peixe que eu nem provei ainda. O problema do comer em público, eu como devagar. Ele demora. Quando eu como aqui sozinha, eu fico pensando em soma comida. Mas se eu estiver conversando em algum restaurante, eu como devagarzinho. Eu não mando no canal dele, porque... Ah, eu não acredito que você foi bloqueada lá. Hum! E ele é capaz de digitar rápido. Como uma pessoa... Mesmo em live, conversando, ele é capaz de digitar. Porque eu já vi há uns dois, três anos atrás... Eu estava conversando com ele no WhatsApp só muitos anos atrás. Gente, não é de agora, hein? Passado. Só estou comentando. Lembrar. Eu já vi ele digitando... É... Conversando comigo no WhatsApp e falando com as pessoas. Mostrando umas... Acho que eram umas empadas que ele estava mostrando nesse vídeo. Eu estava com um colete vermelho. Ele tinha só dois. Eu não estou falando mal dele, gente. Era na época. Acho que ele tinha um colete vermelho e um... Aqui... Era um marrom. Era esse. Um desses dois que ele estava usando. Aí eu até zoava, né? Porque eu só tenho dois coletes. No frio, né? Porque eu usava um colete vermelho e outro marrom. Ele estava vermelho e marrom. Então, eu tinha comprado umas empadas. E ele estava digitando. Prestando atenção. Falando com as pessoas. Falando da empada. Eu falei, meu Deus. Como é que ele fala um monte de coisa ao mesmo tempo e digita? Por isso que eu suspeito. Mas eu nunca vi outra pessoa fazer esse tipo de coisa. Digitar. Falar no WhatsApp. Conversar com as pessoas sem perder o foco. Eu nunca vi. Porque, olha, eu estou olhando para cá. Mas eu estou o quê? Olhando para o meu prato. Pegando isso aqui. Nunca tinha visto aquilo. Ele pode ser imperativo, né? Não sei. Que personagem. Qual? Da perpétua? Ah, é que tem o coração em cima. Quem, gente, você está falando? A perpétua? Nossa, aquela mulher lá. Eu? Eu? Ah, tá. Não, ela não parece outra pessoa. Ela parece... Ai, gente. Eu não vou falar sobre isso, não. Eu não estou bem com ele e tudo mais. E, às vezes, ele fala um pouco do Juliano. Porque o Juliano está tomando banho. Daqui a pouco ele vai dormir. O Juliano, ele chega do trabalho. Ele já toma o banho dele. Ele vai para lá dormir. Ele está muito cansado. E eu acho que ele vai pescar alguma coisa assim. Que ele me falou. Ele tem medo de falar para mim um dia antes de pescar. Ele não quer falar para mim. Ele fala assim que dá tudo errado quando ele fala para mim. Que eu rogo pra água. Eu não rogo pra água. Meu Deus do céu. Ó. Mulher é uma... Tem uma boca que eu... Eu falo, não rogo pra água. Eu nunca falei nada. Imagina. Negócio de pescar. Você acha que eu vou falar alguma coisa? Ele que gostaria que eu falasse alguma coisa. Não sei por que que tem homem que gostaria de ver a pessoa falando essas coisas. E cada um. Ele está tomando banho. Minha filha está na sala. Ouvindo música. Conversando com os meninos lá. Deu tudo errado. Influência digital. Vai. Sonhei que você estava dançando, Shakira, numa estrada de barro. Com o celular. Descarregado. Nossa. Bem profético mesmo. Rapaz. Não é nem estrada de barro, não. Deus me livre. Estou fora. Acabou o banho dele. Lá. Se eu fosse aquela mulher lá e ia cortar todas as coisas naquela live, eu ia entrar lá na live, quando eu estivesse ali. Eu ia cortar tanta coisa ali que vocês nem imaginam. Eu ia entrar lá e falar o que que é. Está pensando o que? Para que, porque, de que? Eu ia falar assim. Cátia só falta, amor, só. Como vê o mundo que tanto. Marido? Ah, ela não tem marido, a Catinha. Tem? Tinha o novinho dela, né, gente? Eu estou falando besteira já. Acho que eu... Acho que eu bebi demais. É a segunda que eu abri agora, essa aqui. Eu não sei... Eu sou muito fraca para bebida, eu bebo pouco. Que é acabar. Peraí, deixa eu ler o que que a Lili Roger escreveu. Lili Roger... Ó, pelo amor de Deus. Manera, hein, Lili Roger? Que você gosta de colocar uma... Foi embora. Então, foi embora. Ela falou que ele foi embora, né? Sem vergonha. Safado. Deu um pé na Catinha, sem vergonha. Usou e abusou, como muitos homens fazem. Da boa vontade dela, e foi embora. Sem dizer tchau. Foi isso que ela falou, né? Tem homem que não merece nada, viu, gente? Nossa, se eu ia caçar esse cara e encontrar ele. Eu ia pesquisar. Ia de lugar em lugar até encontrar. Eu ia pegar esse cara, mas eu chegando na frente e falava... O que que é isso? Pensou mesmo que eu estava brincando? Quando você estivesse no TV, eu estarei lá. Nos seus sonhos, eu estarei lá. Quando você dormir, eu estarei lá. Onde quer que você esteja, eu estarei lá. Esse cara não ia ter essa mesma folga que a Catinha deixou ele ter. 25 mil? Catinha, nossa. Vou dar um golpe. Meu amigo, 25 mil. Nossa, Catinha esperta. 25 mil? Você está vendo, gente? Ele dá dinheiro fácil, né? Nossa, as meninas não se... Olha, não se contentam com 500 reais, que é 100 dólares. 100 dólares equivale a 500 reais. Elas não ficam contentes. Ele dá 100 dólares. Daqui a dois dias, ele tem que dar mais 100. E dá mil reais. Daqui a pouco ele dá mais. Elas não são gratas a isso. Elas querem logo 20 mil reais. Como se fosse fácil fazer assim. E no salão de dedos ganhar 20 mil reais, né, gente? Pelo amor de Deus. As pessoas que trabalham, as pessoas que já passaram por dificuldade, que têm uma noção básica, não é fácil. 20 mil reais, mas nem o Silvio Santos dá 20 mil reais assim fácil, né? É falta de noção de realidade. Venhamos e convenhamos. A pessoa não tem noção de realidade? Não. O Dílio. É. Igual ele mesmo, lá da... Aquele que tinha três empregos, era quatro. A gente não entende de nível de pH da água. Entendo mais ou menos. Por quê? Mas porque se você for estudar isso aí, você tem que dar uma olhada no Google também, que ensina. Não estou dando aula, não, de química, não. Nesse momento. Eu entendo, mas aqui é live para falar de química da água, do pH neutro da água. Mais 25 mil ela achou mesmo que ela queria mandar. Pois é. Em outro mundo. Pensa, gente, numa inflação dessa que o nosso país está. Nosso país se encontra numa inflação terrível. Você chega numa pessoa, no seu vizinho. Imagina, é só você colocar a sua mente no real. Você chega no seu vizinho e fala, e aí? Estou precisando de dinheiro para arrumar minha casa aqui. Eu chego lá e falo para o meu vizinho. É 25 mil reais. Ou que 20 mil que seja. 20 mil. Ela vai falar, ah, essa mulher está louca. Só pode estar louca. Mas o que você é? Você trabalha com o que para me pedir do isso? Gente, eu não acredito. Que horror. Não, não pode escrever o nome de político, não. É, bolso. É, bolso. Ah, não, não escreve isso, não. Fiz. E agora? O que vai acontecer? Pessoal, já estou ficando... Vou ter que tomar uma água aqui. Pois é. Você também acha, André? Eu até gosto dela, sabe? Mas ela viajou na maionese nisso aí. Ela foi muito irreal em fazer isso aí. Vou ajudar o outro aqui. Pois é. Eu também acho. Porque, olha aí. Já começa pelaquela profecia, né? Gente, pelo amor de Deus. Para você mentir, você tem que pelo menos também ter talento para mentir, né? Poxa vida, como é que eu chego em você? Lili Roger fala. Lili Roger, eu tive um sonho. Sabe? Uma coisa, assim, que vieram me falar, me desbloqueia. Lili Roger vai falar para mim, né? Eu supo. Aí eu desbloqueei o Lili Roger. Aí o Lili Roger fala. É um recado de uma pessoa. Aí o Lili Roger fala. Nossa, Nath, eu tive uma profecia com você. E você tem uma missão na Terra, que é ajudar a fulana, perguntando esse crama. E lá tinha uma senhora idosa, com um vestido, cheio de flores azuis, enfeitando, né? Qualquer pessoa percebe, gente. Pelo amor de Deus, você desculpa se for rapada. Para dizer que está querendo ajudar outra pessoa, na verdade, quando a pessoa quer para si, entendeu? Aí a outra pessoa pensa. Meu Deus, ela não sabe como chegar até a mim, então eu vou oferecer uma ajuda, né? Boa noite, Felice. Tipo, você bebe água para a torneira sem filtro. Não, Santoro. Eu não bebo água de torneira sem filtro. Eu estou bebendo... Minha água é filtrada. Mineral. Está aqui, ó. Eu deixo nesse copo aqui, porque eu não consigo ficar sem beber água. Eu não gosto de beber. Se você for bebendo água, você vai se hidratando. E o água de coco também é recomendável, para você não ter, sabe? Aquela... No outro dia, você fica com ressaca, essas coisas assim. Aí eu vou tomando água, entendeu? Eu não consigo beber água de torneira. Minha mãe me ensinou a tomar sempre uma água filtrada. Só se for uma emergência muito assim... Se tiver uma emergência, eu bebo, né? Porque na emergência, qual a preferência? Morrer de sede ou beber água de torneira? Eu bebo água de torneira. Óbvio. Viu, gente? Então, é bem pequenininha. Pequenininha, pequenininha, né? Eu escutei aquela live, eu ri tanto naquela live. Ah, mas eu não gosto que ele faz um barulho lá, como é que ele faz... Uh! Uh! Eu não gosto daquilo. Por que ele faz aquilo, gente? O que é aquilo ali? Parece uma coruja. Uh! Eu não gosto daquilo que ele faz, não. Ah, eu acho esquisito aquele negócio, aquele barulho lá. Mas o resto, eu ri muito. Ela falando assim... Ah, ela falou do Jacã, né? Gente, olha aqui fora como a pessoa não sabe mentir. Eu ia perceber assim, na hora, Jacã. Eu não sei quem é Jacã. Mentira! Esse... Tá na cara que isso é inventado, né? Porque se você falar o nome do Jacã, que é um cozinheiro, né? Mestre de cozinha, renomeado. Renomeado, conhecido. Claro, dono de restaurante. Pelo amor de Deus, ela não saber? Jacã. O Jacã, gente, é francês, aquele que fazia o Masterchef. Participava junto com as outras duas. A Paola e aquele musculoso lá, das tatuagens. Tinha um rapaz todo musculoso lá, cheio de tatuagem. Eu esqueci só o nome dele. Não sei, eu não lembro o nome daquele lá, das tatuagens. Os três têm restaurantes, né? De vez em quando eu vejo a Paola também. Esse gordinho também. Eu gostava muito dele, o Jacã. Eu gostava muito. Ele fazia biquinho pra falar, né? Eu achava ele uma graça. O Jacã. A Paola também, eu acho ela muito linda. É uma mulher alta. Ela fala espanhol. Ela tem o soco espanhol. Mas ela puxou mais pra parte italiana, né? Uma mulher alta, bonita, exuberante. Eu não sei nem como é que aquela mulher era magra. Se ela comia tanto. Na época, o restaurante dela, eu acho que era de pães. Ela tinha padaria, essas coisas. Por que a mulher comia tanto pão e era magra? Ela não entendia. Porque eu tô respirando, tô engordando. Eu quero fazer dieta, eu não tô conseguindo. Gente, tá um horror pra fazer dieta. Antes, eu emagrecia tão fácil. Eu comi uma salada, eu já tava mais magra outro dia. Agora tá complicado. Eu sinto fome também. Eu acho que é a ansiedade que faz isso. Henrique, isso. Ele é muito bonito, né? Mas assim, o que eu não gostava muito nele, eu sou sincera, gente. Isso aí é de gosto. É aquela tatuagem no corpo dele. Ele era o pescoço todo de tatuagem, os braços, tudo. Eu acho que é um exagero. Por exemplo, se ele tivesse pelo menos, assim, uma tatuagem no braço, outra aqui, ok. Mas ele era cheio de tatuagem, assim, sabe? Eu ficava... Eu não acho legal aquilo, né? Isso é na minha opinião. De flambo. Então, aí eu... Na minha opinião, eu não gostava. Ele também era muito exagerado, bombado, homem, assim. Parece que a pessoa vem da academia. Eu não gosto muito de pessoas, assim, que... Oi, Malévola. Tudo bom, querida? Malévola é minha moderadora ainda aqui. Eu nem sabia. A gente precisou olhar na moderação. Faz tempo, né? Que eu te dei a moderação. Não lembro. A Andréia, eu lembro que foi recente. A Lily Roger... Eu pensei em dar a moderação pra ela, mas ela tem que se comportar. Ela tem que parar com isso aí. E a Lily Roger, ela tem que me falar se ela é homem, se ela é mulher. É... Eu penso que a Lily Roger é um parente daquele lá. Antes eu achava que era ele. Depois eu fiquei pensando que ela é um parente, entendeu? Lá da família. Assim, já faz um tempinho, né? É, Malévola. Eu gosto da Malévola. Ela escreve bem. E ela é justa, assim. Ela não fica bloqueando as pessoas por qualquer motivo. Ela é imparcial também. Ela tem uma opinião. Ela não leva tudo pro outro lado. Sou... É... Hum... Que luxo. Tudo bem. Eu gosto. Dependendo do que for a Lily Roger. Mas você é daqueles mais finos, né? Que você tem na internet direto. Você deve ter dinheiro. Se você for, Lily Roger, você deve ser daqueles que tem dinheiro, né? O que você pensa? A Lily Roger me deixa recado. Sabe por que eu pensei que ela vivia entre eu e ele lá? Que é o parente? Eu não acredito. Se você me fala, eu acredito, Lily. A minha... Uma irmã que eu não conheço pessoalmente. Eu chamo ela de Lily. Também. A Liliane. E todo mundo chama ela de Lily. Ela fez um casamento também. Tinha um filho. Casou com um rapaz e morou em outro local. E ela é filha só do meu pai, né? Com a segunda ex. Segunda ex dele. Que meu pai era garanhão. E... Ninguém gostava do cara, sabe? Porque o cara... Olha... A minha família também é um pouco assim, sabe? Ninguém gostava dele. Porque a casa dele... A casa era simples. Ele era um pouco mais de simples. Ele não ganhava muito. A mãe dela que não gostava. O que acontece? Ela separou, né? O meu irmão mais velho. Que apresentou um senhor pra ela rico. Muito rico. Que ganha bem, né? Financeiramente. Vamos dizer assim. E ela casou. Tá muito bem. Já foi morar em outro local. Tá muito bem agora. Só de avião. Só anda de avião. É Lili. Liliane é o nome dela. Jacquin. Boa noite, Jacquin. Nossa, eu gosto do Jacquin. Aquele gordinho, né? Nossa. Eu gosto muito dele. Eu assistia. Ele falava tudo errado assim. Mas o sotaque francês. O que faz um francês vindo pro Brasil, né, gente? O Brasil é encantador. O estado de São Paulo... Não o estado. São Paulo, capital. Gente, você encontra gente de todo o mundo. Pessoas de todo o mundo. Todas as nacionalidades, países. É muito bom. Sai da moita. Gente, não ligue. Porque eu tomei esse... Esse esminorfe aqui. Pra brincar com vocês. Só pra descontrair mesmo. Deixa eu falar um negócio. Ele falou que gostaria que eu fizesse mais lives. Mas quando eu faço, ele não aparece. Aqui que ele me disse. Eu sou bloqueado lá no seu canal. Que ele tinha me falado, né? Olha como que ele é. É por isso, viu, gente? É por isso. Eu nem espero por ele. Por que que eu não espero? Porque ele falou que era bloqueado no meu canal. Ele era antes. Mas eu desbloqueei ele. Eu falei, olha, acho que eu tô bloqueado no seu canal. Falei, claro que não. Eu não entendo a cabeça dele, gente. Eu não entendo aquele lá. Não entendo. Aí ele fala que ele que não me entende. Mas eu também não entendo ele. Então, se ele não me entende, eu também não entendo ele. Imagina. Não sei nem... Sei lá o que é aquilo ali. Ah, eu sou bloqueado no seu canal. Antes era. Mas ele não tá mais bloqueado. Nesse aqui... Não, não tá. Porque ele comenta. Como que ele tá bloqueado se aparece o comentário dele? Não concorda? Ele fala, ah, então não vem notificação. Aí ele fala, ah, você não faz. Aí ele falou assim que fez papel de besta. Fica sendo de vítima. E eu me sinto super mal com as coisas que ele fica falando ultimamente. Ai, você... O que é isso aqui, gente? Quem é que fez isso? Quem é essa mensagem horrorosa aqui? É isso aí, André. Manda... Pode tirar esse rapaz daí mesmo. Tecla aqui. Então... Olha só. Ele fica dando... Falou assim que ele fez papel de idiota. Ele não fez papel de idiota. Falou que ficou me esperando até tarde pra abrir live. E eu não abro. Ele nem me esperou, gente. A verdade é essa. Falando que tá bloqueado. Ah, não. Ele tem que parar com isso aí. Ele não fez uma live ontem? Não foi isso? E eu fui assistir a live. Me falaram que ele tava mandando recado pra mim. Falando coisas de mim. Sobre mim. E falando sobre a família dele. Aí eu falei. Deixei até falado lá no vídeo. E eu fui... Aí eu ia ver hoje. Não tava mais lá a live. Eu ia assistir tudo pra dar meu parecer. Entendeu? Não sei se era bom meu parecer. Mas... Dependendo do que ele falasse. Aquela você é um... Uma vergonha. Por quê? Boa noite, Jacquin. Ele falou em francês. Olha que lindo. Que chique. Carlos. Tudo certo. Carlos, seja bem-vindo à minha live. Estamos conversando hoje, interagindo. Se inscreva no canal, viu? Esteja à vontade. Se inscreva. Dê joinha na live também. Gente, eu não tenho joinha na minha live, não. Aqui não tá aparecendo nada pra mim. Não tem nenhum joinha aqui na minha live? Vocês têm que dar joinha pra que eu possa ficar feliz, assim. Pra me incentivar a voltar. Pra fazer mais lives pra vocês. Felicite. Faz tempo. Falta tempero. Isso, gente. Dá joinha aqui pra mim. Ele falou ontem que você recebeu um entregador. Não. Foi porque ele veio... Eu vou até mostrar pra vocês o microfone. Por que eu peguei aquele microfone? Eu tava falando sobre esse microfone. Aí o Juliano encomendou pra mim. Entendeu, gente? Porque como ele tinha recebido um dinheiro assim... Tadinho, né? Pelo menos ele fez isso por mim. Ele se importou comigo. Isso é um ponto positivo pra ele. Ele demonstrou que ele se importou comigo. Ele se importou quando eu falei, assim, do microfone. Que o celular que ele tinha preparado pra mim antes... O áudio é mono. E é mais atual que esse aqui. Só que ele não esperava. Ele não testou. Eu falei pra ele testar. Pra ele olhar. Pesquisar. E ele quis fazer surpresa. Não é que ele teve culpa. E eu entendo ele. Aí ele foi pedir o microfone. Eu entrei a do B. Eu falei aquelas coisas lá. Eu falei uns negócios no vídeo. Ele não tem nada a ver o que eu falei ou não. O que tem a ver falar disso? Que bobagem. Isso não é tema pra ele fazer uma live. Vocês acham que esse tema... Se ele falou isso, né? Eu não assisti. Eu nem acredito que ele falou uma coisa dessa. O que tem? Falar aquilo ali. Do entregador. Realmente. O entregador fez assim mesmo. Mas assim, gente. O que eu falei lá. Mas não tem nada a ver isso aí. Eu não... Não tem nada... Nada que comentar. Isso não é tema de live, gente. Imagina quantas pessoas falam cada barbaridade em lives aí. Por que que ele não fala? Se é que ele falou, que eu não sei. Mas aí o tema pra live dele seria essas outras que falam cada absurdo. Às vezes ele foi lá e ficou pá, pá, pá. Ele deveria abrir uma live e falar sobre essa conduta dela. Porque se fosse eu que fizesse isso na live dele, vocês acham o quê, então? Não é? Por que que só eu tenho que ser assim? Eu não posso falar nada, não. Eu... Olha, quem gosta de mim, da minha amizade, vai me aceitar como eu sou. Não é? Quer dizer que a outra lá, aquela louca lá, a buchudona lá que ficou me xingando, foi na live dele e me xingou lá. Ele aceitou lá me xingar na live dele. Olha que coisa terrível. Me xingou lá ao vivo. Eu fui responder a ela, ela bateu lá no negócio lá, ao vivo. Ele não falou sobre isso. Agora eu vim falar de um comentário totalmente nada a ver do entregador. O que que tem, gente? Isso não é tema pra uma live, isso não é um erro. Erro é o que ela fez lá. Se eu chegasse no live, eu ficasse batendo nas partezinhas de mal vivo. Aí tudo bem, eu ficaria até quieta, porque eu fiz uma coisa dessa, né? Essa eu ia ter, tinha que falar mesmo. Eu já fiz entrega assim. Claro que tem, agora é assim. Tá ramo. Os entregadores, eles, é um dinheiro extra. São homens que eles se formam em alguma coisa, às vezes trabalham em home office. Por exemplo, meu irmão, ele trabalha em home office. Ele se formou, ele é formado. ADM, administrador de empresas. Ele trabalhou muito tempo em empresa, mas ele trabalha em home office. Então, ele pode, né? Aí, por exemplo, essas pessoas que vêm entregar, eles têm um emprego muito bom. São pessoas com formação acadêmica e alguns, muitos deles são. Aí eles vêm e arrumam esse emprego extra que é entregar na porta. Porque, geralmente, quando um homem tem um escritório, assim, dá tempo. Alguns não, né? Mas isso, com certeza, era, porque eu conheço o jeito das pessoas. Não, eu não... Ele tinha menos uns 30 anos, entre 28, 29 e 30. Mas eu não sou interessada em homens, assim, dessa idade, né? Isso já ficou no passado. Eu gosto de homens mais velhos. Sempre gostei. Às vezes acontece, né? A gente gostar de homens mais velhos. Mas eu sempre gostei de homens um pouco mais velhos. Eu gosto de homens acima dos 40. Pra cima. Eu acho que é uma idade boa. 44, 45, 47, 50, 52, 43. Até 60, eu acho legal. Dependendo do homem, se ele for bem arrumado. Se ele tiver cuidado, essas coisas, assim, for bem cuidado. Fica um homem muito bonito, interessante. Eu acho, eu, Natália, na minha opinião, eu tenho essa preferência. Mas se aparecer... Mas por causa, assim, da pessoa ser mais madura. Entender um pouco mais da vida, entendeu? É isso. Tem nada a ver esse negócio aí que falar. E eu acho, gente... Na minha vida, mando eu. Às vezes eu falo uma coisa na live, qual é o problema? As pessoas falam coisas piores. Eu não vejo. Isso sim que tem que ser tema. Uma besteira que eu falei, uma coisinha que entrega a ouvir. O que tem isso a ver, gente? A vida é minha. É nada a ver isso aí. Se é que ele falou, eu não acredito. Nem que ele falou nisso. Não vai perder tempo com isso. Pra quê? Tantas coisas aí bizarras pra falar nos outros canais. Tantas coisas piores. Pessoas que ficam... Nossa, minha câmera tá descendo aqui. Misericórdia. Viu, gente? Deixa eu pegar... Vou continuar comendo aqui. Deixa eu ler aqui os comentários que eu não tô lendo. Acho que tá mexendo a minha câmera. Vocês estão dando joinha pra mim, não? Se vocês não dão joinha, eu vou tampar a câmera. Assim eu posso comer melhor. Como mais rápido quando eu tampo a câmera. Eu não gosto de comer, eu vi. Tá acabando aqui. Meus menores sabor limão. Tem esse outro limão. Deixa eu ter aqui. Peraí. Só um momento, gente. Eu vou pegar um negócio aqui. Já deixou, André? Eu vou só atualizar a página. Eu vou cobrir aqui. Eu vou pegar um negócio aqui pra mim, tá? E já vem. A André e as meninas aí. Toma de conta aí do chat. Que eu já volto. Rapidinho. Vou deitar aqui o celular. Porque senão... Eu não consigo fazer aquilo que eu tô querendo. Oi, Catrica. Catrica. Tudo bem? Espera aí, Catrica. Eu já volto, tá? Momento. Nossa, eu não consigo comer falando, viu? E olha que é uma saladinha básica. Ah, cadê ele mesmo? Chama ele pra participar da live. Cadê ele? Ele tá em casa. Eu, ó. Tenho certeza. Eu sinto... Tá assim. Ele tá em casa, sim. Deixa eu dar uma olhada aqui, pessoal. Vou pegar aqui um negócio. Fiquem olhando aí. Se você quiser participar, Catrica, você é muito bem-vinda, viu? Mas não escreve besteira, não. Não dê joinha. Quem é você, Catrica? Um fake imbecil? Que vem falar bobagem na minha live. Você não manda em nada, meu amor. Você é apenas um ninguém. Uma ninguém. Se quiser ficar... Eu te aceito aqui pra não dizer que eu não sou ruim, tá? Que eu não dou uma chance à classe plebe. Peraí que eu coloquei aqui o negócio. Ai, meu Deus. Tô baixando minha própria? Ela acredita, gente? Eu cliquei em baixar. No aplicativo aqui do computador. Meu Deus do céu. Socorro. Mas eu te deixo ficar, sonho. É? Ai, uma vez eu te bloqueei. Faz um bom tempo. Eu não sei nem o que você escreve. Não tem problema. Fica aí, Catrica. É brincadeira. Pobre de quê? Você pode ser rica de espírito. Fica aí, meu bem. Brincadeira, tá? Essa outra aí eu já vi ela, mas faz tempo que eu não vejo, porque eu tinha bloqueado essas pessoas com esses nomes, assim, não sei o que, Eric. É, não sei o que você... Ah, é. Depois eu te desbloqueei, então. Eu vou olhar, porque faz tempo que eu não vejo, entendeu? Mas eu te desbloqueei depois. Espera só um momento. Vou pegar um negócio aí. Olha, André, dá uma olhada pra mim aí, no pessoal. O pessoal pode interagir à vontade, tá? Pra gente se divertir, que hoje é sexta. Vou dar uma olhadinha aqui. Gente, eu não mostrei pra você a minha salada com o peixe, né? Tá bom, Catrica? Só tenha respeito. Ele... Ele tá com vergonha. Ele tá tímido. Vou mostrar o meu microfone pra vocês aqui. Você tá tímido? Entra aí. Eu queria que eu abrisse alguma... Um string art com ele. Ou um juntos, né? Mas eu não falei nada com ele. Tá, sobre isso. Fica conversando aí, pessoal. Eu já volto, tá? Eu nem sei quem eu bloqueei, gente. Faz tanto tempo que eu não vejo o povo de... Essa sessão de bloqueio. Até a moderação. Tem gente que eu não tirei. Eu não sei quem tá na minha moderação. Só um momento, gente. Espera aí que eu já volto, tá? Coração Eu quero saber mais de uma paixão Que se me deixa em paz Eu não sei quem tá... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Gente, vocês estão aí? Estou voltando aqui. André, todos os Eregs são meus famílios. Sal? Ereg é uma marca de roupa. Tá calminho, é? Será que eles foram fazer? Não tem mais o que falar, né? Eu invento assunto, gente. Eu falo sobre qualquer assunto. Eu não preciso ficar falando das pessoas somente. Eu falo de tudo que vocês quiserem. Qualquer assunto eu estou por dentro. Se eu não souber, eu invento. Aliás, se eu não souber, eu invento alguma coisa. Isso sempre dá certo. E alguma coisa que alguém me falar, eu pesquiso, pergunto. Eu falo sobre qualquer assunto. Eu não sei essas coisas. Aí, gente, eu preciso comer. André e as meninas que estão aí, toma de conta aí, gente. Eu estou com fome. Eu fiz uma salada aqui tão boa, tão gostosa essa salada. Faz de conta que é uma CMR de comida. Deixa eu ver se aquele lá está por aqui. Fica tranquilo. André falou. Obrigada, meu anjo. Nossa, eu gosto de tudo, André. Eu queria conhecer o André pessoalmente. André, faz lives também, ou um vídeo, para que eu te conheça. Eu estou comendo, viu, gente? Hum, que delícia, nossa. Um monte de gente na moita. Eu não estou vendo aqui, nem estou olhando. Podem conversar, pessoal. Se estiver na moita, alguém aí pode entrar. Leandro, você está aí? Se você estiver e você quiser participar. Acho que ele gosta de falar com voz. Estou comendo aqui. Aí eu te dou a moderação. Só não pode ficar silenciando as pessoas, viu? Mas se você quiser, para você se proteger. E ele sempre fala para que eu entre lá, que ele me dá uma moderação. Eu dou uma moderação para ele também. Mas não pode ficar silenciando as pessoas. Mas ele não vai fazer isso, não. Bom, gente. Eu estou comendo aqui. Assim ele ajuda vocês também, né? Espero que ele não fique louco. E saia derrubando todo mundo aí. Ah, e se ele estiver, se ele fizer, eu tiro a moderação. Quando ele acalmar, eu coloco. Não sei onde que ele está. Eu acho que ele está em casa. Na casa dele mesmo. Não sei se ele dormiu. Vai fazer, Andréia? Vai sim. Eu quero te conhecer, Andréia. Nossa, eu gostei muito de você. Você parece ser muito gente boa. Pelo que eu vi aqui, você é uma pessoa empata, sabe? Aquela pessoa que se coloca no lugar dos outros. Se você fizer, eu te dou até uma força. Eu compartilho os seus vídeos, as suas lives. O cara pede. É, ele não aparece. Ah, mas isso aí... Onde o Roger, abafa? Abafa, amiga, que eu estou com a mente aqui, viu? Deixa ele lá. Não me ligo, não. Você sabia? Você já ouviu aquela música da Celina Gomes que fala Soy mais forte, só. Olá. Já ouviu essa música? Nossa, você acredita? Eu me identifico muito com essa música. Eu sou mais forte, só. Não sei porquê, gente. Eu me sinto assim. Livre. Bri. Você já ouviu? Andréia, Lili, as meninas que estão aqui. A Catrina. Você é mulher ou a Catrina? Acho que é mulher, né? Felicity. Felicity? Não. Blart, azul, Catrina? Doente. De amor. Fema, né? Ah, é. Esse negócio de Fema aí ficou na história. É Fema. Falou Fema, é? Meu Deus do céu. Eu achei lá porque fala Fema lá. Às vezes é bom estar sozinha. Eu gosto. Sozinha parece que eu me sinto mais forte. É falsa, Lili? A Lili sabe que é falsa aqui, hein? Ruivinha, se você é ruivinha, né? Ruivinha é a Catrina, é a Érica. Eu já vi esse nome, Ruivinha, por aí. Que tá bloqueado. Eu bloqueei. Faz muito tempo que eu não vejo. Eu tinha até esquecido. Bloqueei umas pessoas faz muitos anos já. Mas se ela se comportar aqui, ela pode ficar. Ah, de duas caras. Não, mas ela tá brincando que ela tá comportada. Mas você também, Lili. Eu te perdoei várias vezes. Você faz cada coisa, menina. Aí eu olho pra sua fotinha, essa sua carinha de criança. Eu te deixo. Nem te bloqueei. Te bloqueei, desbloqueei. Sápado, dente. Que isso, gente? Boa noite. Seja bem-vinda, meu bem. Esse negócio de fêmea aí. Ficou na história. Aí eu achei muito pesado, gente. Aquela história lá, dela lá. Que ele falou. Não gostei daquilo, não. Eu sou sincera em falar. Deixa eu ligar meu ar-condicionado, gente. Porque mulher chique como eu, né? Ligar ar-condicionado, né? Por favor. De vez em quando eu ligo o ventiladorzinho. Porque, né? Dependendo do ambiente que eu estou. Dá licença que eu vou ligar meu ar-condicionado, tá? A gente tá muito falando. Não sei aí. Sabe como é, né? Não gosto de... Mas, às vezes, enquanto... Nath, é você. Mulher visível? Não. Ah, tá. Já me lembrei quem é. Ela vem no meu canal também. Não sei se eu bloqueei também. Não me lembro se está bloqueada. Ah, é. Já vi uma pessoa com esse nome parecido falando que era eu. Sabrina Soberano também, né? Eu já avisei mil vezes que não sou eu. Essa fala de Sabrina Soberana. A Sabrina Soberana é uma que fazia um nique de medusa também. Eu bloqueei essa medusa. Gente, vocês estão vendo barulho de comida? Mastigado. Olha que horror. Me perdoem, gente. Mas, olha, não tem outro jeito. Faz de conta que é a ACMR. É salada. Mulher visível também é brincalhona. É. Que bom. Pelo menos, né? Como quem? Como essa? Katrina? Katrina? Será que não é a Katrina? Nath, você sendo uma mulher chique no último vai precisar. Ah, eu vou. Não é que eu vou precisar, né? Eu não falei que eu preciso de um celular de homem. Eu vou precisar de um celular. Homem tem muito já. O celular tem que ser feminino. Não é pra homem, não. Porque pra homem eu já tenho uma aqui. Mulher chique. Ah, você diz assim, presente de homem. É isso que você quis dizer? Mas qual o problema de ser fina? Qual a ligação? Qual a diferença entre ser... Uma mulher fina não ganha presente do ser masculino? Por quê? É proibido? Só mulheres brega podem ganhar presente do ser masculino? Não é o contrário? Você não acha que uma mulher fina merece ser presenteada por um homem? Todas merecem presente, brega, fina, independente do que seja. Qual o problema se o presente é de homem ou de mulher? Não tem diferença, meu bem. Sapa, eu quero o celular da Motorola. O que eu vi no site? Eu vi. Eu vi aquele lá. O parceria da Motorola com a... Porque esse aqui é da Motorola. Eu sou apaixonada pelo celular. Agora ele só fica em 86%. E ele não... Nem sobe mais do que isso. Fica de noite, ligado. Até aquele lá dos Estados Unidos que estavam me falando... E ele não me compreende, gente. Ele fala que eu não entendi. Mas ele também não me compreende. Eu estou citando ele porque ele que está aqui que vocês conhecem, entendeu? Ele não me compreende em muitas coisas. Agora que ele passou a me compreender em algumas coisas. Mas ele não me compreende muito bem. Eu não sei se sou eu que sou difícil de ser compreendida. Não sei se eu sou muito diferente dos padrões. Não sei o que é. Mas eu creio que não. Pejo pra ele, mandão. Eu não, Lili. Eu não vou me pedir isso, não. Não preciso pedir. Eu acho assim, Lili. Já que ele gosta de... É. Essa parte dele jogar, eu também acho que ele joga muito dinheiro fora. Mas, assim... É uma opção dele, né? Se ele quer fazer isso. Mas eu não pedi, eu não vou pedir. Porque eu penso assim, Lili. Quando alguém quer presente alguém, a pessoa presenteia. Ele não precisa ser com o celular. Pode ser com outra coisa. Entendeu? Mas quando a pessoa quer, a pessoa faz. A gente não precisa pedir. Não precisa disso. Não tem essa necessidade. Se eu quero presentear alguém, eu faço. De coração mesmo. Jamais eu precisaria que alguém me pedisse. Pode até pedir, né? Aí, dependendo de quem for, se eu gostar, se eu achar que tá no meu alcance, eu faço. Faço até uma bala. É. Uma bala. Com uma mensagem. Um bombom. É melhor um bombom, né? Um bombom. Agora, aqui na vida pessoal da gente, Lili Borja. Você nunca recebeu presente das suas amigas, da sua mãe, dos seus amigos queridos? Claro que recebeu. A gente recebe presente, sim. É tão gostoso receber um presente. Pode ser uma caixa de bombom. Pode ser uma pulseira, um colar. Pode ser um brinco. Pode ser qualquer coisa. Pode ser... Ah, você... Eu não sei o que comprei pra você. Eu te mando um cartão. Eu te mando uma... Sei lá, um topazio. Uma pedra que você gosta. Eu te mando um relógio. Uma coisa assim. Simbólico. Não precisa a gente pedir. Não é, André? Isso aí, André. A André tem o mesmo pensamento que eu. As pessoas, gente. Acho que a André já passou por muita coisa na vida. As pessoas que passam por muitas coisas, nós entendemos como a vida funciona. Nós temos essa facilidade de ver o outro por dentro, de ver a alma, de sentir. É isso que importa. E que a gente sente emoção. Esse negócio de falar, ah, meu fone 15 foi pro Max e o melhor Max pra você. Também, você sabia, Sapa, que a mulher do Gleison, ela ganhou um desse. O Gleison deu pra ela um... Não sei se era 12 ou 13. Ele comprou, que ele me falou. Porque ela trabalha no Instagram com conteúdo. Ela conseguiu. Mas você sabia que pra ela conseguir fazer os conteúdos dela, ela teve que fazer várias plásticas. Ela teve que... Plásticas que eu digo, gente. Ela fez várias coisas no rosto. Ela tá frequentando a academia e ela conseguiu. E o Gleison comprou pra ela um iPhone. Não sei se é 12 ou 13. Por aí, é 12 ou 13. Ficou muito lotado de informações, a bateria é fraca. Ela trocou. Ela ganhou um desse agora, um 15. Minha amiga, ela. Maquiadora. Nossa, eles tão super subindo de vida. O Gleison. Não sei se vocês acompanham lá o meu Instagram. Quem me tem lá, se vocês vêm alguma coisa que o Gleison me marcou. Que é o meu cabeleireiro. Ele é casado com a Rafaela, a maquiadora. E ela tá ganhando muito dinheiro. Muitas parcerias no Instagram. Quem foi a Dornas? O que que ela escreveu? Mensagem retratada. Ah! Olha, Lucas. Seja bem-vindo, querida. Porque eu tô comendo aqui. Eu já vou mostrar. Espera um pouco aqui. Deixa eu ver aqui o negócio. 15 Pro Max. Não, tem o 14, né? O último é o 15. Mas algumas pessoas me falam que o iPhone tem algumas funções que não é... Que não são bem vistas. Que não são... Que tem os celulares que é até melhor que o iPhone. O iPhone é mais marca. É mais marketing mesmo, sabe? As pessoas falam tanto. Sabe quando você fala muito de uma marca? E as pessoas ficam falando aquilo? É mais boca a boca. É mais status o iPhone. Esse que eu vi ali, gente. Parceria da Motorola. Ele é muito mais em conta. E ele é muito bom. Esse é o melhor? Ah, mas quanto que ele tá? Ele deve estar uns 20, uns 10 mil. Pelo menos eu acho, né? Eu também gosto de uma Motorola, Lili. Esse que eu estou aqui, ele tem o formato... Sabe assim? Ele tem cor de ouro. Eu acho lindo, lindo, lindo. Eu sou apaixonada por ele. Por isso que eu não queria me desfazer dele. Mas pena que a bateria dele é cara. E ela vem junto com a traseira. Não compensa. Eu também, Andréia. Então, por exemplo, se eu comprar a bateria dele, eu tenho que comprar a parte de trás toda. E pedir pra um técnico colocar pra mim. Recolocar, né? E tem gente que vende a parte, assim, a bateria falsa. Que é com a parte de trás. Você tem a Motorola? Qual que é o seu, Lucas? Se você não se incomodar de falar pra gente, nós gostaríamos de saber. Qual que é o modelo do seu? Agora, esse Motorola que o Juliano comprou, ele é pra homem. Ele é grandão. Ele é muito bom pra pessoas que jogam, que querem assistir jogos. Eu não assisto jogos, gente. Não gosto das coisas, não. Eu prefiro, assim, eu quero fazer meu conteúdo. Eu prefiro a qualidade de câmera, a qualidade de áudio. Eu prefiro a qualidade de fotos. Eu prefiro, assim, pra conversar com vocês, o espaço que o celular tem. Eu vejo mais isso. Samsung trava muito. Não, esse não trava. Esse aqui, sabe a da Motorola que eu tenho? Depende do modelo. São tantos modelos, Motorola, Samsung, que a gente se perde. Esse aqui, na época eu paguei R$800, R$800 e pouco, né? Só pra arredondar, eu falo R$800. Faz seis anos atrás, mais ou menos. Cinco anos, às seis. Muito bom. Nunca ele... A bateria dele durava um dia e meia, dois, antes. Depois, agora que ficou dessa forma. Também tanto tempo assim, né? Oi, Rubens. Seja bem-vindo, meu amor. Meu lindo. Rubens Sousa Monteira. Muito bem-vindo. Gente, vai se inscrever no meu canal. Vai me dando joinha pra que eu faça mais lives, mais vídeos. Pra que vocês se divirtam bastante aqui nas lives. Tem gente que troca de celular. A Lili tá falando. A cada seis meses eu uso até... É, é verdade, Lili. Imagina trocar a cada seis meses, gente. Quem é essa pessoa? Ela não tem outras prioridades na vida? Gente, então a pessoa deve ser... Olha, isso é coisa de gente que não tem dinheiro. Rico não faz isso. Por isso que a pessoa é rico. Você acha que rico fica... Trocando celular toda hora assim? A Lili Roger deve ter dinheiro. Imagina, gente, que o pessoal vai ficar trocando assim. Eu conheço pessoas, gente, que parcela celulares caríssimo. E várias vezes entra em dívida. Estoura cartão por causa de celular. Não olha a qualidade. É. Imagina, seis e seis meses. Pelo amor de Deus. Nem rico faz isso. Você acha que o Silvio Santos vai fazer uma coisa dessa? Você acha mesmo que o Silvio Santos... Pela os carros que o Silvio Santos tem. O Silvio Santos não tem carros assim caríssimos. Por isso que ele é rico. Ele tem alguns carros assim que ele guarda, os mais antigos. Mas o Silvio Santos não é um homem desse tipo. Que fica comprando celular iPhone pra mostrar. Ele nunca foi assim. Por isso que ele é rico. Imagina que coisa ridícula. Isso não é uma coisa de gente rica, de uma mulher, de um homem rico. Só pra mostrar status. Agora, se você precisa trabalhar na rede social, precisa trabalhar, precisa de muito espaço, tem que ser um celular que tenha muito espaço. Agora, tem gente que não faz nada com o celular, não trabalha com o celular e quer ter um iPhone. Pra quê? Antes de arrumar uma casa, pintar uma parede, comprar um móvel novo, investir na pessoa, no bem-estar, na saúde, pagar um plano de saúde, do que comprar um iPhone. Se a pessoa nem trabalha, não vai lucrar com isso. Eu uso até... Eu também, Lilian, eu sou assim. Ai, não sabe? O celular sendo bom. Eu sou muito apegada às minhas coisas também. As pessoas acham uma coisa de mim, mas não é bem isso que eu sou assim, né? Eu sou muito econômica. Sabe com o que eu gasto mais? Eu compro, quando eu compro, eu consumo coisas caras, mas de qualidade, que eu digo que não seja cara, e eu não consumo de... Por exemplo, eu posso comprar um salmão, uma peça de salmão. Dela eu corto e faço cinco peças, cinco pedaços, seis. Eu sei com essas pessoas que compram um pedaço de salmão, eu consumo no mesmo dia. Aí não dá mesmo. Por isso que não dá. Se eu compro salmão, é o salmão. Nath, isso também é ótimo. Caviar. Snowflake. Eu vou dar uma olhada, Sapa. Nossa Senhora, como pode comer isso? Você sentir isso que tá assim. Ah, não. Esse Nene da Fé, gente, ele só faz essas coisas. Que cara chato. Vou até apagar essa mensagem dele aqui. Para com isso. Fica interagindo. Isso aqui é um programa. Não é possível. Fica interagindo nas lives. Para de... Que desejo. Ah, rapaz. Isso não é hora de desejo, meu filho. Desejo por quê? Ah, pelo amor de Deus. Me poupa-se, poupa-se nos poupa-se. Cara, é ridículo. Eu acho que isso é um programa. Gente, vocês não acham também esse Nene da Fé, nem tudo que é live, assim? Precisa ser muito doido para dar 4.500. Qual é esse que tá custando 4.500, Lili? Ah, eu não tenho coragem, não. Olha, se eu ler na loto hoje, eu acho que eu não dou 4.500 no celular. Eu sou desse tipo. Não dou. Para mim, eu tô, sei lá, jogando meu dinheiro fora, favorecendo a fábrica do celular, não sei. Até 2.000, 3.000, dependendo, né? Das minhas necessidades e o que o celular vai me oferecer. Tem essa também. Eu olho tudo. Eu fico olhando tutoriais até achar o melhor. Boa noite, Emílio Neto. Seja bem-vindo. Eu fico olhando tudo. Acho que 30, a outra tá nessa. Você falou, tá? Meu Deus. Agora, esse que eu vi, eu não acho barato, sabe? Mas, assim, eu acho que é um celular bom, esse que eu vi. Que eu mostrei para vocês ali na página. Eu acho, eu creio, creio eu que seja um celular bom. Porque se não for, nossa. Daquele preço, né? Anderson do iPhone 15. É ótimo. Porque, assim, eu procuro qualidade de áudio, imagem. Na câmera, né? Uma boa imagem. Bastante espaço no celular para que eu possa fazer minhas coisas, né? Tirar fotos, vídeos. Para que eu possa... Quando eu faço shorts, eu tenho que filmar, né? Um pouco, eu vou pegando alguns trechos. E depois eu passo para o computador. É todo um trabalho. Um celular para ficar... Tem, eu tenho que... É. É por isso que eu gostaria de comprar uma assim. Porque se a gente compra um celular de qualquer jeito, não adianta, daqui a pouco tem que estar trocando. Esse aqui, realmente, durou bastante. Eu gosto da câmera dele. Eu tenho até dó, mas fazer o quê, né, gente? Os celulares baratos, que dão, assim, uma surra em celular caro. Concordo, até porque é um perigo sair com o celular. É. Não. Até onde eu estou morando não é tão perigoso. Em outros lugares, né, quando eu viajo, eu tomo mais cuidado. Nossa, quando eu converso, eu como devagar. Seria bom vir todo dia comer. Para não comer tanto. Cara, acredita que o fone, blutu e iPhone custa... Tredo! Deus me livre. Nossa, a Rafaela comprou o iPhone. Meu Deus, mil reais. Ah, não pago mesmo. Acho que se eu ganhar na lota, eu ainda fico com dó. O pessoal me chama de mão de vaca. Eu, o Gleison, estou falando de mão de vaca. O Gleison, ele comprou uma marmita lá no salão. Aí, lá dentro, ele aluga um espaço. Se o Gleison me pegar aqui falando dele, ele sabe que eu... Ele nem vai ligar para ele. Ele aluga um espaço para fazer a unha, né? Aí, uma vez, ele pediu uma marmita para as meninas lá. Ele pediu duas marmitas para dividir entre mais de 15 pessoas. Ai, o pessoal fala até hoje disso. Mas eu vi muito. Porque ele já passou por muita coisa. Eu conheço o Gleison de outros salões. Ele era... Nossa, o Gleison é muito esforçado. Trabalha até de domingo. Mas, menino, o Gleison, às vezes, ele é inconveniente. Ele fala cada piadinha. Eu me dou muito bem com o Gleison. Mas, muita gente, assim... Teve uma menina que foi embora de lá do salão dele. Ele fala umas piadinhas, assim. Tem gente que não entende. Mas, é brincadeira. Ele é uma boa pessoa. Uma ótima pessoa mesmo. Agora, eu deixo ele todo vermelho. E ele é morenho. Não dá para perceber. Eu deixo ele vermelho. Mas, com as meninas, assim... Ele fala cada coisa. E a pessoa fica sem graça. Com as piadinhas dele. Mas, ele é assim. É muito esforçado. Ele trabalha muito. Conheço ele de muito tempo. Antes, ele cantava nos bares. Ele trabalhava no salão. E ia cantar à noite nos bares. Eu falava, vai, Gleison. Eu vou lá cantar com você. Aí, de vez em quando, ele leva o violão. A gente canta lá no salão. Ele não canta mais nos bares à noite. É só o salão mesmo. E a mulher dele está ganhando dinheiro, hein? Lá no Instagram. Com conteúdo, gente. Ganhar dinheiro com conteúdo. O celular do Neymar custa... Sério, Sapa? Nós pagamos mais barato ainda. Mas, para que? Isso é ganhado, gente. É patrocínio. Isso é patrocínio que ele tem, o Neymar. Pode ter certeza que ele tem patrocínio. Você acha que o Neymar não tem patrocínio com as marcas? Tem. Ele, aquela ex dele, que é muito bonita. Eu nem sei porque ela namorou com um cara daquele. Uma mulher fina. Eu acho linda aquela menina que ele namorou. Magrinha, elegante. Tão linda ela. Fala muito bem. Suporta muito bem. Ela é rica também. Ela conseguiu. Ela faz a novela desde cedo. Muito bonita ela. Agora, sei lá, se ela está mais bonita. Quando ela era criança, não era tanto. Eu vi uma entrevista dela. Não sei se vocês viram lá na Blogueirinha. Vocês conhecem aquela Blogueirinha? É um menino a Blogueirinha. É um homem. Nossa, mas eu estou muito risada com as entrevistas da Blogueirinha. A Blogueirinha. É, merecemos. Mas esse aí de 15 mil que ele tem é ganhado de patrocínio. Pode ter certeza, Sapa. É de patrocínio. 15 mil e tanto, gente. Você acha quase 16 mil? O celular dele assim é patrocínio. Ele fala isso para, né, para ostentar, para dizer que ele pode. Ele até pode pagar, mas com certeza ele ganhou. Ele não tem coragem de pagar isso, não. O pai dele é que cuida das finanças para ele. Você acha mesmo? Vocês têm certeza? Conheça essa gente aí. Já estive perto de muita gente, sim. Famosa lá em São Paulo. Esse pessoal aí, ó. Tudo ganhado. Gente, a Rafaela, que é a esposa do meu cabeleireiro Gleison, ela está ganhando. Esse celular, esse último que ela ganhou o iPhone 15, ela foi numa loja aqui perto da minha casa e praticamente ela ganhou todo esse celular. Ela pagou uma parcelinha só pela fama que ela está tendo. Lá no Instagram. Mas para isso, o Gleison teve que, sabe, investir em várias coisas. Mas ela tem o Gleison, né? O Gleison entende dessas coisas. O Gleison não se importa que a mulher dele dance em público. Ele não tem essas coisas com ele. Eu mereço, né? Mas, infelizmente, eu trilhei caminhos diferentes, né, Saba? Quem é você, Saba? E traga o seu nickname verdadeiro. Quero te conhecer. Eu queria dar uma olhada aqui no meu celular, gente, que veio umas mensagens aqui para mim. Só que está vindo bem baixo aqui devagarzinho. Não sei quem é. Eu estou pretendendo colocar esse meu... Esse chip... É chip que fala, gente? É chip, né? Estou tão assim... É esquecido. Até que eu não troco isso. Do celular. E passar o meu WhatsApp para o outro celular. Para um celular que eu tenho aqui. Só que o som dele é mono. Não é estéreo. E é muito baixo. Se eu gravo daquele outro celular, a câmera trava. O som é mono. Eu tenho que colocar no editor, no meu computador. Editar. Aumentar o som. Gente, é um trabalho tão grande. E eu tenho aqui um... Eu tenho dois HD com bastante espaço. Enorme. Só que já está lotando de coisas. Que a gente vai juntando. Eu não tenho coragem de jogar fora. Nossa, que nome é esse? Olha o que a pessoa está escrevendo aí. Gente, apaga isso. Essa pessoa dá... Isso aí dá spam. Gente, espera só um pouquinho. Vou pegar uma... Nossa, você tem... Sapa, já tive bastante parceria. No meu canal oficial. Você já viu meus vídeos que eu tenho parceria? Que eu fiz parceria? Nossa, eu fiz muita parceria com empresas. Eu fiz parceria com a Natui. Várias empresas, gente. Até a Oceane Femin. Já fiz muitas... Já recebi muitas coisas para fazer vídeo. Aí, depois de um tempo, eu comecei a ter aqueles ataques. E mudou, né? Também o... Passou muitos anos. Aí, eu deixei lá parada. Eu não estava acostumada com essas coisas. As empresas, elas não aceitam isso. Pessoas falando besteira em lives, brigas. Essas coisas, não. Sou mulher, Nath. Sou do bem. Ah, tá. Sapa, tudo bem. É, tem os dois lados, né? Não é malvada, não. Vamos dizer assim que você... Tem o seu outro lado, né? Como todos. Ninguém é perfeito. Mas você procura, né? Evoluir, ser do bem. Então, eu fiz sim parcerias. E no meu canal oficial, né? Fiz muitas parcerias. Várias lojas. Loja de... Manda produtos para emagrecimento. De esmaltes. Por causa das minhas unhas longas. Chama muita atenção. Me dava muitos produtos disso. De esmaltes. Coisas assim. Maquiagem. Muita coisa. Isso faz tempo. Pode ir lá ver. Eu tenho... É que, é assim. Antes, a gente não podia dar muito na cara e colocar que era de loja. Essas coisas assim. Não podia fazer. A gente tinha que ter uma disfarçada, né? Mas uma coisa legal para vocês verem. As empresas mandavam os produtos e ela pedia no e-mail para que a gente fosse sincera no produto. A gente poderia não gostar do produto. As empresas... Você poderia falar que não gostou de um produto. Porque se você falar um ponto negativo e um ponto positivo, elas vão melhorar no ponto negativo. Entendeu? Elas não exigiam que a gente falasse. Ah, é ótimo. Que a gente feitasse uma mentira ali. Elas queriam uma opinião verdadeira. Mas a gente via os lados positivos e o lado negativo do produto. E quem tinha blog podia fazer o vídeo ou no blog. Aí, esse negócio de blog parou. Meu blog ficou lá até hoje. Não compensa responder. Então, não compensa, né? Mas faz tempo isso. Aí, eu perdi algumas coisas lá. Não tive mais contato. E eu não estou tendo mais assim... Porque eles poderiam pedir... Eu teria que fazer o meu media kit novamente, né? E mandar para eles. Para ver. Até quando... Lembra daquele problema lá do perfume Lily? Aquele lado do perfume Lily que várias pessoas compraram. Porque ele falou, ele comprou também. Aquilo ali, se eu mandasse um e-mail para o pessoal do boticário. O responsável lá. Do boticário lá. Se eu mandasse um e-mail e falasse que para eles me mandarem um perfume. Uma quantia para comprar um perfume. Eles mandariam. Para fazer a propaganda. Porque muita gente comprou. Entendeu? Só que ele teria que falar de outro jeito. Não daquela forma. Sem remédio. Emagrecer sem remédio é difícil. É difícil. É complicado. Mas eu nunca tomei remédio para emagrecer. Antes eu emagreci com muita facilidade. Aí eles mandavam... O produto não era remédio, né? Era... Sabe aqueles produtos naturais? Aí eu comentava sobre o produto. Eu fazia o teste. Usava um mês, um mês e meio. Via se dava certo. E falava os benefícios que eu tive. E o ponto também que eu não gostasse. Entendeu? Eu fiz um vídeo sobre isso. Tá lá. Só que eu não falei que foi a empresa que mandou. Eu não falei tudo assim. Eu falei, eu recebi esses produtos e eu mostrei no vídeo. Quando eu fiz uma dieta, depois que eu tive a Inara, eles me mandaram. Mas eu acabei nem usando tudo. Eu fiz só apenas um teste, assim. Comecei a usar. E era bom. Só que você tem que se comer no horário certo. Você tem que se alimentar de maneira adequada. Estão me ligando, gente. Estão me ligando, gente. A pessoa voltou? E agora? Zonata Rosé, eu nunca experimentei. Gente, vocês estão me ouvindo? É que tocou aqui e deu uma parada. Peguei a água. De ver a água. Ai, meu Deus do céu. Peraí, gente. Estou vendo esses negócios. Voltou aqui. Bom, gente. Estava parada aqui porque... Tocou aqui. Acho que deu uma travada para o meu celular. Acho que não está legal, né? Espera só um pouco. Digita agora aí para ver se eu consigo enxergar. Deixa eu ver aqui um negócio. A gente vai conferir aqui uma coisa. Não é impossível. Entrei com outro canal, mas não é possível. Gente, estou toda uma olhada aqui no negócio para ver se é verdade isso. Rapidamente, que eu vou ver aqui uma coisa. Minha coisa está bloqueada. Está aqui o nome dele. Ai, que louco. Misericórdia, Senhor. Eu estou dando um update aqui. Cadê minha live, meu Deus do céu? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Deixa eu ver os perfumes que vocês falaram. Andréia, o que você retratou aí? Eu não vi. Estava olhando outro local. É ótimo esse Florata Rosé. É ótimo? Nossa, esse eu nunca comprei. Não experimentei. Eu tenho... Aquele em blue. Eu amava aquele em blue. Faz tempo que eu não compro. Deixa eu ver qual o outro, gente. Ah, e um que é de folhas e outro em flores. Faz tempo que eu tenho. Do Florata. Mas agora os perfumes do Boticário ficou caríssimo, gente. Nossa. Quando eu fui fazer a fisioterapia do braço, uma mulher lá da recepção, ela falou assim, ela é muito elegante, né? Ela falou, ah, eu te conheço de algum lugar. Eu falei, de onde? Ela falou que ela já foi, trabalhou em um supermercado. Ah, você escreveu errado? Tudo bem. Então, aí, ela falou que trabalhou no supermercado e me viu. Ela falou, tem pessoas que são marcantes. Fiquei até feliz quando ela falou isso. Várias pessoas já falaram isso, né? Eu fico feliz quando me falam isso. Ela falou, tem pessoas que são marcantes. Eu falei, eu? Ela falou, é. E ela estava na recepção, trabalhando lá, no computador, na recepção do local que eu fui fazer fisioterapia. Ela falou que trabalhou no supermercado que eu fui, né? Aqui perto da minha casa. E que ela lembrava de mim. Ela falou, você não é de fora? Eu falei, sou. Ela falou, então, eu lembro de você. E que ela trabalhou lá. Aí ela sentiu um cheiro de perfume em mim. Ela falou, Natália, qual é esse perfume? Ela colocou, me ligou no WhatsApp e pediu para que eu colocasse ela na minha lista, né? De WhatsApp. Aí eu coloquei. Aí ela, eu mandei a foto do perfume para ela. É um que eu tenho aqui. Gente, eu comprei, esse perfume, ele era cento e pouco. Acho que era cem, acho que era cem reais ou cento e nove no máximo. Aí ela foi ver e falou, Nat, você não sabe quanto preço desse perfume agora. Eu falei, eu não acredito. Esse perfume está caríssimo. caríssimo. Eu comprei na época que ele era barato. Espera aí que eu vou pegar o nome para vocês, tá? Eu esqueci o nome. Olha aí. Aqui, gente, vou pegar para vocês aqui. Olha, Botica 214. Ela sentiu essa fragança em mim. Eu sentada, ela na recepção e ela perguntou. Ah, eu fiquei de fazer a resenha. Foi bom ter lembrado que eu vou fazer a resenha desse perfume. Apesar que tem bastante, deve ter bastante resenha já dele. Eu vou pegar todas as notas dele para fazer resenha. Olha só. Ele é violeta e sândalo. Ele tem um perfume tão marcante, ela falou para mim, ela falou, nossa, quando você entrou, eu senti de longe. Esse aqui. E ele, gente, já está lá embaixo. Estou até com receio de usar ele. Nossa, ele é muito bom. Aí ela falou que quando ela chegou lá o preço estava muito alto, que não custava mais 100 reais. Foi na época que eu comprei. Vou guardar aqui. Aqui que está mandando coisa aqui, porque eu baixei tudo aqui. usa ele depois nos contes. Qual? Espera aí, deixa eu ler aqui. O rosê, o florata rosê. Ai, eu vou usar. Ai, está caindo tudo aqui. Quem está fazendo isso? Ah, mas assim, tem gente que tem... Deixa eu escrever aqui para vocês o que ela sentiu em mim, gente. Para a pessoa sentir, esse florata embrui também é uma pessoa sentiu, é mulher também. Isso já faz o quê? Seis, sete anos, florata embrui. Ela sentiu e pediu para mim o nome. É aquele azulzinho, mas bem antigo. Dessa vez, foi essa moça da recepção, ela sentiu de longe. Eu tenho uma coisa para isso, vocês estão vendo? Estou um pouco mais afastada. Aqui no meu... Aqui tem um espelho e uma cômoda. Pegar. Vou escrever aqui para vocês. Olha só. O nome é Botica 214. Ela falou que está caríssimo agora. Esse é o Violeta e Sândalo. Espera aí. Escolhi... Escolhi... Aí a gente tem que pegar a água, eu estou ficando com sede. Esse aqui que ela sentiu. Só que agora, a gente está até com dó de usar. Depois que ela me falou, ela falou, Nath, que perfume sofisticado. Muito bom. Senti de longe. Aí como eu tenho outros aqui do Boticário, vocês sabiam, gente, que o Boticário agora está a nível mundial? Deixa eu ver o que essa menina escreveu. Linda Alva. Acho que eu já vi você. Ai, pelo amor de Deus. Nem ligo para isso, né? Vai falando que você não se explica para o amarelo. Foi mesmo? Acho que era a sua mãe que você viu lá, hein? Até parece. Bem que você gostaria de ser igual. Você acha que eu ligo para isso? Ai, gente, eu nem ligo para esses fakes. Você apaga e joga para fora. Isso aí é inveja. Até parece que eu acredito nisso. Não é isso que me falam aqui fora, meu amor. Isso aí é despeita, querida. Você não sabe o sucesso que eu faço aqui fora. Chora. Vou ver que escreveu isso aí. Chora mais. Porque, na realidade, não é isso que as estatísticas mostram. Aqui fora, meu amor. Tem gente que chora, chora, chora pela Nath. E você só pode estar como? Chorando de inveja. É mesmo que eu peguei... Meu rosto é marcante no sítio de pegar para o amarelo? Ai, não dormi mais por isso. Que delícia essa comida. Quem dera para se fosse metade de mim, você que comentou. Deixa eu acabar com ela um pouco, gente. Eu gosto de fazer isso. Chora aí. Porque você não é uma mulher autossuficiente. Ou um homem despeitado, o que seja. Ai, você tem que vir aqui e falar isso. Tentando achar. Pensar que se sente melhor. Falando isso. Não, querida. Ou querida. Quando você se depara com a sua realidade, se compara. Você chora, chora, chora. Eu só dou importância a pessoas que gostam de mim, que sejam do meu lado. Pessoas doentes. Tem que procurar um psiquiatra. Se é que resolve, né? Não vai colar como doer isso, tá? Beijinhos no âmbito. Esse é o melhor, mas esse é caro demais. Esse? Qual que é? De que marca? Essa marca é o quê? É do Boticário? Não é, né? Não conheço esse. Esse que eu coloquei aqui para vocês, que a mulher falou isso, que ela adorou. Não é a primeira pessoa, gente. Não adianta esses fakes escrever isso. Gente, isso aqui acontece pessoalmente, no meu dia a dia. Então, não adianta falar esse tipo de coisa. Isso aqui é realidade. A gente está falando de realidade. Bem uma fake aqui escrever. Eu não acho isso. Não é isso. Deve ser essa pessoa. Essas pessoas que fazem isso, geralmente, gente, meu Deus do céu. Quando eu vejo a pessoa, eu quase caio dura. A gente tem a cara de pau. A cara de óleo de peroba. Espera aí que eu vou dar uma olhada. O fulano, né? Ele mandou umas mensagens aqui. Falando que está bloqueado aqui no meu canal. O fulano lá, sabe? Mas ele não está bloqueado aqui. Está normal aqui. Pessoas doentes, né? Uhum. Com certeza. Vou pegar um negócio aqui, gente. Já volto, tá? Agora ele vai dizer no canal dele que está bloqueado. Ai, gente. Pelo amor de Deus. Eu não mereço isso, né? Eu não sei quem entrou para dizer essas coisas. Que é lindalva. É um fake, a lindalva. Mas, gente. Eu não ligo para isso. Eu não sou isso. Eu sei quem eu sou. Vocês podem escrever o que quiserem. Não sou essas coisas. A gente não pega mais. Para mim, não dá mais certo. Olha, Virelê. Valadares 108, você morre. Eu não tenho ciúmes. Isso é fake dele, não é ele, né? Porque ele nem me conhece. Por que você acha que eu tenho ciúmes dessa pessoa? Ela é namorada do Juliano? Ela está em cima dele? Você está doida. E mesmo que ela desce em cima dele, eu nem ligaria, né? Eu me garanto, meu bem. Pode ter certeza. Ela pode até dar em cima dele, que eu não ligo. Eu me garanto. Tenho muito. Tenho muito. Olha, me pelo todinha. Estou toda arrepiada. Estou com tantos ciúmes que acho que vou até desmaiar. Olha a minha cara. Gente, eu estou assim, com ciúmes. Eu gosto dessa menina aí, a Neiva. Eu nunca vi ela. Eu escutei a voz dela uma vez só. Eu acho ela bonitinha na foto, uma loirinha. Educada. Não conheço, mas eu gosto dela. E a Grace, antigamente ela me xingava. Depois eu não tenho nada contra a Grace, não. Só quando ela me xingava, né, gente? Para você ver quem tem ciúmes de quem, né? Eu não tenho nada contra a Grace, não tenho nada contra ela. E o que ela falava para mim também é coisa de criança, né, Lili? Linda. Não, mas se na foto, Lili, na foto ela é bonita. Se ela for aquela moça da foto, ela é bonita? Eu não sei, né, se é a foto dela. Ela diz que é dela. Obrigada, Sato. Nada a ver. Agora, a Grace, ela me xingava. Aí, eu falava algumas coisas dela, porque se a pessoa xinga, a pessoa tem que suportar, né? Agora, assim, se eu tenho alguma coisa contra ela, nada. Nada contra. Ela me respeitando, olha, tanto faz. Ela pode ir onde ela quiser. De rosto, ela é bonita. Eu já vi ela na câmera. A Grace de rosto é bonita. Tenho nada contra ela. Agora, quando ela me xingava, eu xingava ela. Mas, assim, não tenho nada contra. É fake. Quer ver? Eu vou no canal aqui, ó. Essa pessoa não me conhece. Se ele fez isso aqui, isso aí é mandado. É um fake dele. Deixa eu ver aqui. Não sei por que ele faz esse tipo de coisa, gente. Pelo amor de Deus. Acho que ela... Acho que não, né? Então, mas ela, bem antigamente, ela falava cada coisa horrorosa. Eu acho que ela era enganada, gente. Não sei. Ou sei lá por que ela fazia aquilo. E eu já tive ela no meu WhatsApp. As mensagens dela. Inclusive, quando ele... Nessa época, ele bloqueava ela. Bloqueava do WhatsApp ela. Ela vinha procurar ele comigo. Eu tenho vários autos dela. Ela ficava com dor de cabeça. Ela chorava por causa dele. Antes dele operar, né? Faz muitos anos atrás. Acho que ele tinha uns 38 anos, por aí, nessa época. 38 e 39. Ele tinha. Ele dizia que tinha essa idade, né? Faz muitos anos atrás. E essa Grace tinha uns 20... 28 anos, nesse tempo. E ela mandava mensagem pra mim chorando. Aí ele me bloqueou. E falava que eu tava com dor de cabeça. Ela ficava o domingo inteiro chorando, mandando mensagem. E ele mandava dinheiro pra ela. E ele mandava pra mim. É, recibo que mandou pra ela. Uma vez uma campanha pra ela operar, pra ter filho. Uma coisa assim. Faz muitos anos, gente. Coisa do passado. A primeira vez. Então. Aí ela ficava mal. E chorava, não sei o quê. Ela era bem gordinha, mas eu achava tão bonitinha. De rosto. De rostinho fofinho. Mas eu nunca tinha nada contra. Eu gostava dela tudo. Aí depois ela começou a me xingar por causa dele, entendeu? Não sei se eu tinha ciúme. Não sei se é por causa da amizade, do dinheiro. Eu não sei direito, mas... Aí eu xinguei dela também. Claro. Se a pessoa me xinga, eu xingo. Mas dizer pra você que é, eu acho isso dela. Eu tenho alguma coisa contra, não. Ela recomeçou. Então, eu rebati apenas. Aí ela parou também, tanto faz. Eu creio que você não... Pra mim, sabe uma pessoa que tanto faz como tanto fez? Não é mexendo comigo, ok. Com muita gente aí. Aquela Deise também, tanto faz como tanto fez. Às vezes eu achava ela muito engraçada. Eu ria muito com os vídeos dela. Ela achava ela super engraçada. Morria de rir de rir de rir. Aí ela começou a me xingar, eu xinguei também. Mas assim, olha... Se você perguntar pra mim, Natália, você tem raiva? Eu não. Não tenho raiva, não. Agora, aquela da farofa... Sinceramente... Ela falar pra outra lá. Que eu falei do filho dela. E ela saber que a Deise tem problemas psicológicos. A gente sabe que ela tem. Ela pode ser pilantra e tudo mais. Mas de vez em quando ela dá um surto lá. Ela toma muito remédio. Então, ela inventar aquilo. Pra que ela faça aquelas lives chorando. Porque uma pessoa só pode ser louca, gente. Pra chorar e usar o filho. Ao mesmo tempo ela pedir dinheiro. A gente sabe que ela é truque. Eu achei muito grave ela fazer isso. E eu gostava dela, daquela mulher. Eu tinha uma admiração por ela. Porque eu conheci ela com a Gil. Oi. Eu de Edinha. Seja bem-vinda, meu amor. Então. Quem sabia. É. Então, ele me falou aqui que ia mandar prints. Falando que entrou com três nomes no meu canal. E que não aparecia. Eu não acredito nisso, gente. Como é que ele pode fazer um erro? Todas as mensagens que ele me escreveu aparecem nos meus comentários. Como que ele não vai aparecer no meu chat? Então, não. Isso não procede, gente. Eu não sou louca. Se eu fosse louca, eu acreditaria nisso. Agora, se ele entrou, deu algum erro, algum problema. É com o canal dele com o meu que não é. Eu não sei por que ele faz isso. Não há necessidade. Eu não tenho nada contra ele. Eu não tô aqui pra isso. Eu acho tão estranho isso. Eu não sei por que ele faz isso. Eu não sei se é por que ele tem. Ah, eu não sei, gente. Eu nem vou comentar sobre isso. Eu acho. Porque quem... É, não consegue. Pode ver as mensagens deles estão lá. Eu já bloqueei ele há muito tempo atrás aqui. Eu bloqueei ele quando eu não fui mais no canal dele. Eu bloqueei ele no... Ocutei de todos os meus canais. E o WhatsApp também, né? Fiquei mais ou menos um ano e pouco. Ele ligava, desligava direto e desligava. Ficou quando assim... Oxe, cadê a minha... Tô aqui, né, Tais? Estudo. Tô aqui. Seja bem-vindo. Se inscreve aí, pessoal. Então, gente, eu não sei por que ele faz isso. Porque, olha, eu não gosto desse tipo de coisa. Se for um erro, eu falo pro pessoal, olha, gente, tô entrando no seu canal, tal. E tá dando erro, não sei o que lá. Porque se eu digito e aparece minha mensagem, é porque eu não tô oculta no canal. Isso é óbvio, gente. Eu não vou ficar inventando isso, porque é na cara que... Se eu inventar isso, gente, eu não sou uma pessoa confiável. Vocês nem confiam. Uma pessoa não confia nisso. Agora, pode dar um bug, né? Pode dar um erro. Porque... Hoje? Agora? Ah, eu não sei se eu vou lá, não. Porque... Eu vou fazer live hoje. Hoje eu vou curtir bastante, gente. Se eu fechar agora, meu celular não aguentar, eu volto depois, tal. Eu vou ficar um pouco com vocês, eu vou me dedicar mais aqui ao canal, ao outro também. Hoje é sexta-feira, gente. Tem que se divertir. Começou o ano. Esse ano aqui eu quero me dedicar mais, um pouco mais no meu canal. Quero fazer essa dieta. Lili, lembra? Quando eu era bem magrinha, eu pesava 100 quilos. Não, 100 quilos. Que horror! 100 quilos, magrinha. 50 quilos. I'm sorry. 50 quilos. Bem magrinha. Mais ou menos, né? 50 quilos até 51. Depois eu sou pra 56. Nem me pesei mais depois disso. 100 quilos, Grace. Grace, eu falei. Lili, roja, agora você é a Grace. Eu falei. É 100 quilos, viu, Grace? Eu falei. Olha, gente, o pessoal falou da Grace. De repente, eu era magrinha de 100 quilos. A Lili, roja, é a Grace. E eu era magrinha de 100 quilos. Capaz, sabia? Você acredita que seu peso assim queria dizer que era magrinha? Você lembra da doutora Lorca? A doutora Lorca era da... Como que era o nome daquele programa lá de humor? Que ela falava... A pessoa tava magra, ela dizia que a pessoa tava gorda. E quando a pessoa era magra, ela falava, você tem... Você tá gorda demais. A fazer uma dieta. Nossa, mas eu me divertia tanto. E essa época, a gente tava grávida na Inara. E eu tava acima do peso. Vocês acham que eu me importava? Eu não gostava de estar assim, porque incomodava. Doía as minhas costas, né? Eu grávida. Tava com uns 80 e poucos quilos. Mas por eu ter uma... Por assim, por eu ter... Ter uma estrutura óssea, fina e tal. Doía as minhas costas tudo. Mas eu me divertia com aquilo. Eu me divertia. Ela escondia. Ela tinha uma gaveta cheia de bolo. Aí ela abria assim a gaveta. Escondia a comida lá dentro. E eu me identificava nessa época. Eu comia tanto. Ah, eu achava engraçado. Eu morri de rir. Da doutora Lorca. Pesquisa aí, doutora Lorca. Vocês vão morrer de rir. Essa época eu tava acima do meu peso. Grávida. Comendo muito. Eu ria. A gente tem que dar risada, gente. Não pode ser desse jeito. Essas pessoas, gente... Elas xingam porque tá acima do peso. E vem me xingar. Aí quer que eu... Não quer ouvir. Mas não é porque... Romildo Messias Nunes. Oi. Bom... Seja bem-vindo, Romildo. Minha meta é sobreviver comendo miojo, biscoito e água. Não, aí também não. Miojo engorda, Natan. Não adianta. Miojo engorda muito. Deixa eu ver quantas horas eu tô aqui. Espero que não estejam falando de mim ali, viu? Oi, Raquel. Seja bem-vinda, meu amor. Se inscreve no canal, gente. Clica no sininho também e dá joinha pra mim. Então, eu cheguei a pesar quase 90 quilos quando eu tava grávida da Inara. Eu tive três gestações, né, gente? Não é uma brincadeira. Gabriel, bem-vindo, meu lindo. Se inscreva também. Aqui eu faço lives. Não é todos os dias, mas eu vou ouvir mais vezes aqui. Eu vou pegar uma água. André, você tá aí? Andréia. Ô, Andréia. Ah, tá. Andréia, dá uma olhada pra mim, hein? Rapidinho, vou pegar água. Se cair, se acontecer alguma coisa com o meu celular, eu volto de novo, gente. Nem que eu tenha que ficar aqui a madrugada todinha depois. Nem que eu tenha que dormir, acordar e voltar. Eu quero me divertir hoje. Não sei por que que me deu na cabeça isso. Só um pouquinho, tá, gente? Eu já volto. Vou pegar lá um pouco de água. E vou ver também minha filha, que ela tá lá conversando com a amiga dela na sala, ouvindo música, elas estão com o celular, eu quero ir lá, dar uma olhada também. E aí? É, assim, eu vou pegar aqui. É, assim, eu vou pegar aqui. Então, eu vou pegar aqui. Eu vou pegar aqui. Então, eu vou pegar aqui. Obrigado. 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 Gente, espera só um pouquinho, tá? Pra ver minha filha lá, se tu cuidando aí, já volto, peraí. Obrigado. Deixa eu pegar o nome do peito aqui. Nara, o que você tá falando agora? O que você tá falando? Ok. Já volto a qualquer coisa e me chama, tá bom? Gente, tô chegando aqui. Voltei, pessoal. Fui lá ver as coisas, fui lá ver minha filha. Eu bebo água ácida com pH 4.25, isso me prejudica. Como assim? Por que que você faz isso? Eu bebo... De novo você sabe isso? Você bebe água... Não, não bebo. Água filtrada. Sem filtrada. Hum... Datora, abriram o portão? É, com certeza abriram, Lili. Pronto. Hello! Hello, gente. Olha eu aqui. Então, eu aparecionei pra vocês, pessoal. Fui pegar, ó. Fui pegar mais aqui alguma coisa, trouxe o perfume. O problema, gente, é que eu tenho que ficar segurando o celular. Esse que é o problema. Olha aqui. Esse é o perfume que eu falei pra vocês, que é o Botica lá, o número, né? Que ele é... Esse aqui é o sândalo. Com mais outra coisa que eu digitei. Esse aqui, ó. Olha que frasco lindo. E ele tá aqui. Esse é o que a mulher sentiu, a recepcionista sentiu. O perfume dele em mim. E perguntou. Eu compro ele barato, cento e pouco. E ela falou assim que... O perfume é muito marcante, muito bom e ela queria. Tirei a foto, mandei pra ela. Mandei tudo certinho o nome. Porque existe vários desse Botica aqui. É, o perfume Botica. Eu falei pra vocês porque a coisa tá ali, né? A caixinha. Eu mandei a foto da caixinha, mandei... Olha aqui como que é lindo, ó. Vocês veem. Lindo, 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 né? A embalagem sofisticada. Só que agora o preço, meu amor. Nossa. Olha que ele tá aqui. Só que vocês pensam que eu vou comprar agora? Imagina. Vai ter que descer esse preço pra que eu compre novamente. Até parece que eu vou pagar o preço que ele tá agora. Então, Lily e Roger, na época... Eu nem comprei. Eu ganhei e ele tava mais ou menos cento e pouco. Agora, a menina falou assim que tá por duzentos e pouco, quase trezentos. Tá caro. Eu escrevi o nome dele acima ali, não sei se você viu. E ela falou pra mim que não ia comprar, que ela amou. Ela foi atrás e ela comprou outro. Bem mais barato. É, Natan, cento e pouco foi na época, meu amor. Na época que eu comprei. Agora ele tá a outro preço. Eu vou dar uma olhada aqui pra Lily. Aqui no meu computador. Olha onde eu tô na frente. Por isso que eu fico aqui. Ele tem várias fraganças. Então, botica... Ruim, gente, que eu fiquei... Deixa eu segurar isso aqui do celular. Duzentos e quatorze. Esse que eu mostrei pra vocês. Olha aqui. Tem aqui. Tem vários. Nossa, ele é muita coisa que tem desse aqui. Peraí que eu vou mostrar. Tem. Até no Amazon tá vendendo ele, olha. Golden. Cadê ele? Porque ele é au de parfum. Ele é au de parfum, então ele é mais caro. Vem do francês. Esse nome, pra quem não sabe, pra quem tá meio perdido, gente. Vem do francês. Au de parfum. Quer ver? Esse aqui é duzentos e quatro. Aqui tem um de duzentos e quatro e noventa centavos. Nossa, mudou muito o preço disso aqui. O meu é aquele sofisticado que eu falei pra vocês, né? Esse aqui é desse que eu tenho de Gardenia. Gardenia USA. Nossa, tem vários tipos dele aqui. Eles estão, gente, assim, com nível perfume importado. E fora, o Boticário também tá vendendo caro. O Lili mudou, o perfume Lili mudou o preço também. Agora tem até o shampoo da Lili. Tem um desodorante corporal da Lili totalmente diferente. Sabonete pras mãos, pro rosto, pro corpo. Tem uma linha agora da Lili com a mesma fragrância. Oi, Laila. Seja bem-vinda, meu amor. Eu não gosto de perfume esporte. Não, ele não é forte. Esse aqui, ó. A fragrância é marcante. Ele é suave. Você coloca aqui, ó. Um pouquinho atrás da orelha. Tá? São os pontos fortes pra que ele fique o dia todo. Você coloca aqui, tá? Na sua... Aqui na... Como que a gente... Onde a gente faz o exame de sangue? Não me recordo o nome agora, nesse momento. E aqui perto da mão, né? Onde a gente faz o exame de sangue. Tanto aqui como aqui. E você... E aqui atrás, gente. No pescoço aqui, ó. No seu... É... Meu Deus do céu. Na sua nuca. Coloca aqui. Dura o tempo todo. Não fica assim vazio, sabe? Não é um perfume que vai agredir outras pessoas. Ele é muito bom. Ele é sofisticado. Você tem que ter uma personalidade forte pra usar esse perfume. Porque ele é marcante. Eu nem eu sabia. Eu sentia o cheiro dele assim. Eu falava... Eu achava muito gostoso. Mas ele é um perfume pra festa. Sabe quando você vai ser convidada numa festa de casamento. Quando você vai no aniversário de uma pessoa mais sofisticada. E eu fui fazer a fisioterapia do ombro aqui, do braço. Na época. Nem me toquei. Aí a mulher sentiu. Mas ele é um perfume bem festa. Sabe? Bem quando você vai num... Ser madrinha. Uma festa de casamento. Ou até mesmo convidada. Se você gosta de ser uma pessoa diferenciada, né? Se você tem, por que você não vai usar? Qual o problema, né? E eu fui lá. Usei esse aqui. Inocentemente, né? Passei muito pouco. E a moça na recepção falou... Meu Deus, que perfume delicioso. Qual o meu nome? Aí ela me ligou. Falou... Me coloca no seu WhatsApp. Me passa o... Eu falei o nome. Ela pegou. Falou assim... Não, eu quero a foto. Tudo eu passei. Aí ela pediu pra filha dela e dar uma olhada lá. E ela falou que tava caro. Ela não comprou. Ela comprou outro tipo. Oi, Adriano Machado. Oi, Adriano Machado. O que foi que ele disse? Desculpa pelo que, Adriano? Laila, eu já falei... Por que desculpa, Adriano? Eu não entendi. Você aprendeu a desculpa. O que você fez? Não é boa noite. É boa madrugada, mas pra algumas pessoas é noite ainda. O que que ele fez, gente? Não sei o que que ele fez, né? Ele cometeu algum crime, alguma coisa. Eu abri outra coisa aqui, gente, pra... Ó. Ai, que geladinho assim, gente. Nossa, uma delícia. Sabe por quê? Porque como tá calor demais, aí eu vim brindar com vocês, né? Sexta pra domingo. Hoje é sábado, né? Já. De madrugada de sábado. Olha. Eu abri essa latinha aqui. Eu não sei se pode misturar. O que que vocês acham, gente? Eu não entendo muito bem de bebida, assim, de mistura. Eu sei que não pode misturar cerveja com essas coisas assim, né? É por exemplo, se eu tomar um vinho, eu não tomo cerveja. Mas essa bebida aqui é muito boa. E também ela tem o limão, a limonada. O sabor da limonada. Nossa, ela tá até pingando. E, assim, o que que eu tomei antes? Aquela bebida lá que é, meu Deus, esminorte. Já fala a bebida da Josi. Sai da minha cabeça. Aquela lá eu não gosto. Uma vez eu fui experimentar aquilo lá, eu fiquei bêbada. Eu passei super mal. Eu não gosto da bebida que ela toma. A pessoa tem que se acostumar do meu estômago. Não se dá bem com aquela... É ascove, né? Nossa, eu não gosto daquilo ali. Uma vez eu comprei uma de fruta, eu passei super mal. Eu gosto da Esminorff. Eu acho que essa escove, ela tenta copiar a Esminorff. Não dá samba. Não gostei. Eu tomei agora a Esminorff, que eu falei pra vocês que eu tava mostrando. Sabor Limão também. E essa aqui também que eu mostrei pra vocês. Eu acho que tem a mesma coisa, Limão. Só que é outra marca. Eu não sei se pode misturar, né? Mas já está essa bem geladinha. E eu liguei aqui o meu ar-condicionado, a bata, né? Você me lembra a Anitta. Eu? Eu sou a Nanita. Outro dia entrou um menino e me chamou de Nanita. Eu acho que boto até esse nome, Nanita. Você sabe que antigamente eu falava que eu lembrava a Simoni. De antes, né? Agora ela ficou doente, né? Cortou o cabelo. Mas eu gosto da Simoni, gente. Ela passou por um problema lá. Ela mudou muito. Bem antes, falava que eu lembrava um pouco a Simoni. Mas quando ela cantava, antes ela ficava doente, assim. Porque a Simoni já é uma mulher o quê? De quarenta e tantos anos, né? Eu nem sei a idade da Simoni. Mas eu gosto da Simoni. Lembra quando ela tinha o cabelo compridão? Não, antigamente. Pequena. Pequena. Ela lembra a minha filha. A imagem dela é pequena. Oi, Enzo. Tudo bem? Enzo Futebol. Tudo bem? Seja bem-vindo, meu lindo. Gente, vai se inscrever no meu canal. Anitta passou longe e ela aparece. É, a Anitta, ela é morena, né? Morena clara. Eu acho a Anitta maravilhosa. Assim, nossa, eu gosto da Anitta. Ela exagerava um pouquinho antes. Era um pouquinho exagerada e tal. Mas eu gosto dela. Não tenho nada contra, assim. Como o pessoal fala, ela é assim. Eu gosto do trabalho dela. Eu acho que ele é um trabalho, gente. Eu acho que é um trabalho. E ela tem os problemas dela. E ela conseguiu, né? Levar o mundo do Brasil pra fora. Tá bom que ela exagerou em algumas coisas, né? Mas, de uma forma ou outra, ela conseguiu, né? Vocês estão falando sobre o quê? Ai, JC. Sobre assuntos diversificados. Sobre tudo e um pouco mais. Se você quiser participar, né? Comece a digitar aí o último assunto. Se for interessante pra todos, a gente entra. Com tudo. Deixa eu ver o que a Lily Roger escreveu aqui em cima. Eu não gosto de perfumes fortes. Lily Roger, cadê você? Depois fala, né? Que não gosta de barriga grande, né? De homem barrigudo. Tô sabendo, hein, Lily? Curiosa, fofoqueira. Deixa ele lá sofrendo um pouco, mulher. Deixa ele sofrer. Deixa ele sofrer. Deixa ele sofrer. Deixa ele saber que eu tô curtindo pra valer. Entendeu, Lily? Vem cá, mulher. Come on, come on. Deixa ele lá. Canta assim, deixa ele sofrer. Deixa ele sofrer. Deixa ele saber que eu tô curtindo pra valer. Vem comigo aqui. Eu sei onde que você tá, viu, Lily? Você é parente, sim, da pessoa. Eu vi que eu tava falando lá que economizar, dinheiro, quem não sei o quê. Não sei pra que é isso, gente. Que papo é esse? Todo dia o cara tá lá, né? Sua... Tava vendo o barrigão. Só falta o cara tá lá, pelado, mostrando aquela garrafa. Olha, eu vou, olha, eu vou comprar uma passagem de avião. Vou pegar esse cara, vou dar uma pisa, igual as pessoas falam. Vou dar uma surra nele, ao vivo, em vivo. Tô falando sério. Tô falando sério, gente. Tô cansada disso aí. Ai, mami, fala que não pode entrar, que não sei o quê. Esse papo todo dia ele tá lá, todo dia. Tá em casa e fala que foi pro restaurante com não sei o quê. É mentira, eu vou não estar em casa de pijamão. Só falta ele tá lá, com uma garrafa dessa aqui, dentro da cueca preta. Apertar, como diz o mineiro, apertar e começar a mostrar pra vocês. Vocês acreditam nisso, gente? Como é que alguém vai ficar daquele jeito? Do nada. Me poupem, se poupem. Me economize, pelo amor de Deus. Peraí que eu também vou ficar assim, né, gente? Dá licença. Dá licença. Vou ficar assim também. Aquilo não é verdade. Mas faz de conta que é, né, gente? A gente finge que acredita, né? Nós somos bobinhas. Nós acreditamos que ele fica assim do nada, assim. Ele faz assim, pensa no além e o negócio, né? Aquela garrafa. Toda hora o negócio tava de um jeito. Eu vi lá na gravação. Acho que no canal da Gostouzinhos dos Youtubes. Eu vi. Uma hora era quadrado. Outra hora era redondo. Pelo amor de Deus. Formatei aquele. Uma hora começava nas coxas. Outra hora começava no meio da barriga. O que é aquilo? Ah, me poupem. Eu não tenho paciência pra... Você tinha sumido. Você tava ouvindo, né? Ah, não tem novidade não, meu amor. Aquilo lá vai ficar gravado. Não tem novidade nenhuma. É, aquilo lá... Gente, eu conheço do privado. Vocês acham mesmo que aquilo é real? Pra começar, pessoal. Se a pessoa quisesse aquilo, a pessoa fazia no privado. Por que a pessoa vai fazer aquilo ao vivo? Aquilo é espetáculo. Mas a gente finge que acredita, gente. Acho que tá bem, né? Faz de conta. Que é real. Tudo real, gente. Eu fui ouvir ele. Tá brincando, Leroyorge. Ele é a vítima agora. Eu sou... Agora, gente, eu sou mau. Má. Eu sou super cruel. Eu sou a Nanita, né? Eu sou a prima, sei lá, da Anitta, da mãe da Anitta. Não sei de quem. Eu sou muito malvada. E ele é o coitado, sabe? Sabe? Sabe que tem isso, gente? Ele tá magoado mesmo, né? Quem tem que tá magoada sou eu. Quem tem que tá magoada sou eu. Ah, pelo amor de Deus. Olha, eu perdoei o cara duzentas vezes. Desbloqueio duzentas vezes. Ele fala assim pra mim. Ai. Me desbloquei de novo. E manda mensagem. Parece que me manda mensagem. Que no WhatsApp ele fala assim, né? Porque ele é do interior. Ele não fala. Me manda mensagem pra ele. Só falta falar igual a Josi. Aí eu vou... Talvez ele não falou que... Que era pra me bloquear ele. Que ele ia me bloquear. Que ele desistiu de mim. Que ele não quer mais nem conversa. Porque... Eu não fui. Eu não fiz aquilo. Aí ele chega a ficar falando tudo que é lugar. Que eu falei não sei o que. Coisas que eu nunca falei. Vou lá. Desbloqueio. Ele chega na live dele. O pessoal fala que ele me... Ele diz na live dele que eu não desbloqueei. Aí depois ele manda mensagem. Nossa, a foto não tá aparecendo. Várias vezes a foto dele também sumia pra mim. Só se for um erro. Porque às vezes dá erro. Uma vez eu viria... A foto do eu viria sumiu pra mim. Era um erro. Depois a minha foto sumiu pra ela. Era erro. Mas eu conseguia ler o que ela escrevia. Mas eu viria... Não fica com essas coisas. Eu viria quando ela fala é aquilo ou não. Aí ele falou pra mim que a minha foto não tava aparecendo. Talvez era por isso que ele falou que eu não tinha desbloqueado. Mas eu conversei com ele e desbloqueei depois. Porque eu falei pra ele... Você me promete que não vai fazer isso? E se isso ele falou prometo. Eu falei... Ah, eu tenho que prometer? Eu falei... Tem. Da sua boca eu preciso ouvir. Por quê? A promessa de um homem vale muito. Não é? O que um homem fala. Então, ele o quê? Eu sou... Eu fico passada. Eu também fico passada. Só falta agora ele fazer... Agora, pensa bem. Ele falando que... Ele falava das minhas danças. Agora a gente fala sério. Ele mostrar aquilo dentro da roupa. Dentro da calça. Ao vivo. E dizer que é o dito cujo. Cadê a mulher que mora lá na casa? Fala sério, né? Como é que vai poder falar de outras pessoas? Se a pessoa... Sei lá o que ele colocou dentro da roupa, né? As pessoas fingiram que acreditaram. Mas, enfim... Eu acho aquilo desnecessário também. Mas, cadê que eu abri live falando sobre isso? Ele faz o que ele quer, né? Se ele quer... Fazer o quê, né? Acho que nem só... Ai, para, Liliana. Eu já não sei. Nem vou comentar sobre isso. Você já sabe como que é o negócio. Ele vai... Ele tá... O que que ele tá falando? O que que ele falou lá? Escreve aí pra mim. Porque enquanto meu celular... Só se meu celular começar a cair aqui. Ele tá falando que tá magoado comigo. Outra vez essa conversa. Eu já falei pra ele não fazer isso, gente. Porque... Ah, não. Não? Agora é a nova técnica? Ficar magoado? Ah, me poupa uma coisa dessa. Ele não tá bloqueado, gente. Essa é real, gente. Você sabe que eu sou uma pessoa sincera. Eu jamais mentiria sobre isso. Você acha que eu ia bloquear ele? E a mensagem dele aparecer lá pra mim? Dá uma olhada nos comentários dele. Onde ele comentou? Tá lá. E eu só deixei ele bloqueado porque ele que falou. Eu já tava cansada de cinema. Bloqueia, desbloqueia, desbloqueia. Como ele falou que... Ai, eu desisto de você. Eu falei... Bom, fica no seu canal. Eu fico... Não, então. Tudo bem. Se ele falou que eu desisto de você... Então, se ele ficasse no canal dele, eu fico... Eu não ligo pra essas coisas, gente. Pra mim, eu fazendo o meu conteúdo, ele faz o dele. Do jeito que ele gosta. Do jeito que ele quer. Eu não... Tem coisas ali que eu não aprovo. Que eu não gosto. Nem por isso eu fico comentando sobre isso. Agora, eu não sei. Se ele quisesse nunca mais falar comigo, ficava a critério dele. Eu não ia procurar ele. Nunca procurei. Ele falava, eu te bloqueei. Eu falava, ok. Me bloqueei que eu te bloqueei. Ele me bloqueava, eu bloqueava ele. Então, a última vez agora foi assim. Mas ele quis de novo que eu mandasse. Eu falei, então, você me promete que não vai ficar fazendo isso. Porque eu não me sinto bem nesse negócio de bloqueio, desbloqueio, bloqueio, desbloqueio. Acontece uma coisa. Então, não é pra levar aquilo pra internet? Uma coisa ou outra, gente. Eu falo, mas eu não fico o tempo todo me justificando aqui. Tem pessoas, gente, que não falam nada com nada. Que não vale a pena a gente abrir uma câmera, um vídeo, uma live e ficar se justificando. Tem coisas que a gente sabe que a pessoa não tem credibilidade pra quê? Mas tem coisas que a gente até fala, mas tem coisas que nem tem necessidade. Vamos ligar, fazer dele. Ah, você acha que ela atende? Ela não tem personalidade própria, ela não atende? Se eu visse essa mulher ter uma conversa com ela, pessoalmente que eu falo, né? Dá vontade de ir lá onde ele mora pra ver como que ele é mesmo, pessoalmente. pra ver se ele tem, assim, frente a frente comigo, como que ele ia reagir. Lá onde ele mora mesmo. Dá vontade, viu? Dá vontade de pegar e ir lá. Se tivesse uma pessoa patrocinar a minha ida, porque eu não vou perder meu tempo de pagar isso, né? Eu ia lá falar com ele, pessoalmente, cara a cara, tete a tete. Também não, tenho coragem pra isso agora. Pra ver se ele falaria essas coisas que ele fala ali. Pessoalmente, falaria até com ela também. Ah, mas por que que você é desse jeito? Mulher não fala nada, ele faz o que que agora... É estranho essas mulheres que vão no meu canal, falam alguma coisa. E isso que ele faz com ela? Vocês não acham que, mesmo que eles não estejam juntos, estejam na mesma casa, se ele falou alguma coisa sobre mim, por que que ele não deve respeito? Porque aqui na minha casa, enquanto estiver aqui dentro, tem que me respeitar. Se falar qualquer coisa que seja, eu coloco pra fora. Pois é, André também acha. Convenhamos, né? Venhamos e convenhamos. Eu coloco pra fora, eu falo, bom, se você está aqui dentro, né? Por mais, por exemplo, por mais que, vamos supor, né? Um, a pessoa dorme no canto, o outro no outro. Porque às vezes o casamento desgasta e a pessoa não quer separar por outros motivos. Por mais que, né? Se está tudo bem pra ela e pra ele, ok. Mas tem que haver respeito. Agora, elogiar todo mundo, falar sobre outras pessoas. Também, ele também deveria falar alguma coisa. Porque se ele fizer qualquer coisa assim, ele vai embora. Simples assim. Eu, se eu quiser também, eu vou embora. Simples assim. Eu não peço ninguém. Eu não fico segurando ninguém. Pra mim é assim. Agora, falar dos outros. E não ser um exemplo não dá, né? Por isso que eu nem falo sobre nada lá. Porque pode acontecer um desgaste. Pode acontecer... Como que é a vida dele ser entre eles dois lá. Mas que a gente vê muitas coisas. E ele já falou muitas coisas também no canal dele, né? Que a gente... Nós sabemos. Nós já vimos com a própria boca dele. Muita gente já gravou. Agora, eu não me meto nisso. Então, algumas pessoas me falaram ontem que ele falou um tanto de coisa lá. Ele inventou algumas coisas sobre a minha vida pessoal. Ele não tem que se meter. Assim como eu nunca me meti na vida. Eu só estou comentando porque me falaram que ele comentou algumas coisas. O que que eu tenho a ver com isso? Nada. E o que que ele tem a ver comigo? Nada. Né? Se ele quer a minha amizade. Então, ele tem que me respeitar. Eu respeito a ele. Agora, se ele comentar alguma coisa. Eu tenho todo o direito de comentar também. Então... Só porque ele é homem. Só porque, né? Do sexo masculino. Ele tem que fazer tudo o que ele quer. E a mulher tem que suportar isso. Não. É a mesma coisa, gente. Sobre homens casais. Ana. Oi, Ana. Boa madrugada, minha linda. Seja bem-vinda, tá? Interaja. Pode entrar aqui no assunto. Somos mulheres, homens. Todos aqui. Arthur Playz. Do que está se falando? Sobre assuntos diversos, tá? Se você quiser entrar no assunto, seja à vontade para interagir. As meninas vão conversando aqui com você. Não, não é só sobre homens casados que... Não, não é isso, não. Olha, ele já teve uma romance, né? Com uma garota. Não sei se você é desse tempo. A novinha do baile funk. Uma novinha. E só ele teve mesmo. Assim, não sei... Ele me disse que não aconteceu nada entre eles, né? Que ele prometeu que ia casar com essa menina. Uma coisa assim, gente. Faz muito tempo. Lembrando que isso é passado também, né? Que a gente só está comentando coisas assim. Porque ele também falou algumas coisas. Não, ele não está na moita porque ele não está na live dele. Ah, ele pode ficar em dois lugares ao mesmo tempo. Se ele tiver, você quer um pouquinho? Quer um pouquinho de bebida? Com sabor de limão, uma delícia. Cor de ouro. Ah, por que que ele fechou? Não estava boa a live dele. Não estava interessante. Gente, eu ainda estou comendo. Você quer um pouquinho? De salada com salmão. 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 Ó. Foi. Ele não está bloqueado aqui, gente. Não está. Eu já olhei também. O painel. Ele não está bloqueado. Inclusive, eu vou tirar algumas pessoas que eu tinha bloqueado há algum tempo atrás. Porque não me interfere mais em nada que digitam. Aquela menina que entrou aqui, só de catrita. Eu vou ver se ela está bloqueada. Eu vou desbloquear. Deu fome? Então, o legal de fazer live, ficar conversando, é que eu demoro para acabar de comer. Eu emagreço. Porque o meu ginecologista falou o quê? Gente, eu vou passar para vocês. Ele falou que com o tempo o normal é a pessoa engordar mesmo. Principalmente quem já teve filho. Mulheres. É mais os quadris mesmo que as mulheres acumulam gordura. Quadril, bumbum, começos da coxa também. É normal para nós mulheres. Porque os nossos hormônios são completamente diferentes do hormônio de homem. O homem é muito diferente da mulher em tudo. A nossa genética é muito diferente do homem. Os hormônios são completamente diferentes. Então, o que acontece, gente? O quão tempo a mulher estiver um filho ou não, é normal engordar os hormônios. Nath está falando que você está fazendo isso para crescer. Ah, me poupe. Sapa, não. Não existe isso. Eu nunca fiz isso. Nem... Nunca, nunca, nunca. E ele também não fala nada disso. Nunca falou nada disso sobre comigo. Nunca. Isso não existe. Pode ter certeza que vocês tomem a palavra. Isso não existe. Gente, esse... O meu canal oficial... Vocês acham mesmo? Meu canal oficial... Eu ajo muito pelo que o meu coração fala. Lógico que agora eu ajo pela razão também. Antigamente eu agia muito pela minha emoção, pelo meu coração. Mas o que eu aprendi? Misturar emoção e razão. Mas como eu sou uma pessoa muito emocional, eu sou mulher em primeiro lugar. Então, da mulher a gente não somos emotivas. Eu sou daquelas mulheres... Antes eu era muito romântica, agia muito pelo emocional. Mas eu juntei razão e emoção. Então, hoje eu ajo mais pela razão. Mas assim... Junto com a emoção. Porque os dois tem que ficar juntos. Se você agir só racionalmente... E daí você deixar a sua emoção de lado, você fica com uma pessoa muito fria. Também é ruim. Se você agir só com emoção, você pode também se lascar em um momento que você esteja com ódio. Você... Xingar uma pessoa, mal dizer, e depois se arrepender e até ir preso. Então, você tem que saber como medir as duas coisas. Então, o que você faz? Age com a razão e com o coração. Aí, dependendo do que for, você não vai poder agir emocionalmente na hora. Então, eu aprendi a ser assim. Então, por exemplo, meu canal oficial, que eu quero dizer para vocês. Meu canal oficial, eu deixei ele lá, monetizado, com 22 mil inscritos. Deixei lá e eu não produzi mais conteúdo. Perdi vários contratos. Para preservar esse canal, o meu nome. E eu deixei de postar os meus conteúdos lá. Porque eu queria... Eu respeitei as pessoas que estavam lá, as pessoas que me conheciam do blog. Porque eu tinha o blog, né? Tinha a febre do blog. Que é se a gente ganhava dinheiro com o blog. A gente fazia as resenhas. Eu deixei. Para que não fossem os haters lá, xingar, as pessoas não vissem aquilo. Naquele tempo, eu deixei por amor a meu canal. Para preservar meu nome, o nome da minha família, da minha filha, né? E vim para o meu segundo canal, que não era esse, que também levou strike. Levou... Foi ele lá, né? Disse ele que foi aborinho, mas eu não sei. Eu achava que era ele. Porque com uma raiva tão grande dele, que eu bloqueei ele. Foi naquele tempo. Fiquei com muita raiva dele. Naquela época lá. Que meu canal, eu fui dormir e meu canal amanheceu fora do ar. O secundário. Imagina se eu tivesse feito aquela resposta no meu canal oficial. Eu teria perdido anos. Coisas que eu era muito nova, minha experiência. Se vocês virem meus vídeos, os primeiros do meu canal oficial, vocês vão ver como eu era infantil, gente. Eu era uma pessoa tão inocente, tão criança. E olha que eu não era mais uma criança. Eu já era mãe. Mas você olha para mim e você vê uma criança ali. A minha mente... Eu não tinha muito aprendizado de vida. Assim, meu cérebro, meu pensamento era conforme o que eu tinha vivido. Aprendido. Então, se vocês verem meus primeiros vídeos, vocês vão falar Nossa, eu sou uma criança. E não era uma criança. Era o meu jeito de ser. Eu não tinha muita experiência de vida. Aí, as primeiras vezes, depois eu fui aprendendo. Eu comecei a fazer culinário e meu canal foi crescendo. E eu deixei o canal lá. Aí, a resposta que eu dei para ele e para o outro lá, eu xinguei. Falei um monte de coisa. Eu xinguei mesmo. Eu não me arrependo. Porque eles estavam me xingando naquele tempo. Eu não digo hoje. Eu não tenho nenhum problema. Eu não tenho nada contra ele. Eu suponho que ele não tenha nada contra mim. Então, eu deixei o canal lá. Se eu quisesse isso, gente, eu faria lives lá. Se eu fizesse isso. Para crescer, não sei o que. Eu deixei um canal com 22 mil inscritos para quê? Monetizado. Para preservar. Se eu quisesse deixar, fazer dinheiro fazendo isso lá, eu faria naquele outro canal de 22 mil inscritos. Monetizado. Você acha que eu ia me arriscar de perder a minha monetização para ficar respondendo pessoas e vindo num canal menor? Óbvio que não. Olha isso, gente. Não tem nem como pensar uma coisa dessa. O que aconteceu? Eu não estou entendendo. Jesus Cristo. Então, é isso, gente. Então, não tem como a gente... Olha, existe coisas que não tem nem como perguntar. São tão nobres. Aí, esse outro canal, ele estava com uns 700 inscritos na época. E eu fiz uns três vídeos xingando lá eles, porque eles estavam falando. Eu não conhecia o Borinho. O Borinho me xingava sem me conhecer. Eu não sabia nem quem era Borinho, nem ele sabia de mim. Aí, ele tinha essa mania de subir na live e ficar falando de pessoas que ele não conhecia. Eu falei, mas que cara, que intimidade é essa? Eu nem conheço essa pessoa. Ele não sabe nada sobre a minha vida, o que eu passei, do meu passado, como eu penso. Por que ele está fazendo isso comigo? Isso é tão injusto. Aí, eu xinguei ele também. Fiquei muito nervosa aquele dia. Eu estava até com TPM, eu não sei. Porque nós mulheres, nós temos esses problemas hormonais. Às vezes, a gente fica assim. E é muito alterada. Eu xinguei ele, xinguei o outro. Eles denunciaram. Não sei se foi os dois ou não. Eu não leio, não sei. Ele denunciou o canal e o canal saiu do olho. Fiquei tão triste, muito triste. Porque esse canal, eu fazia vídeos dançando aqui em casa. Minha filha que gravava, a Inália que gravava pra mim. E eu postava naquele canal. Ninguém sabia que ele existia. E quando eu fui atacada, eu comecei a responder lá. Aí, quando caiu... Aí, eu abri esse aqui. Não tinha alguns lives que eu fiz e não consegui salvar. Deixei aqui. Manda uma boa noite pro meu amigo. O apelido dele é CV. Se quiser fazer... Ai, meu Deus do céu. Deixa eu ligar pra isso. Oi, Ana. Seja bem-vinda. Então, gente. É isso. Agora, não há mal nenhum em crescer canal. Não há mal nenhum em você... Por que a gente abre canal? Pra crescer o canal. Agora, isso não existe, gente. Eu combinar coisas, sei o que, sei não. Se fosse por um bom dinheiro, por uma coisa assim extraordinária, tudo bem. Mas, que mal há em uma pessoa crescer o canal? Nenhum. Canal é pra crescer. E vocês devem ajudar. Porque as pessoas que fazem um vídeo, uma live, é pra trazer entretenimento pra vocês. Então, vocês devem dar muito valor. Porque, por exemplo, eu até falei pra Andréia, pra ela abrir um canal. Se ela abrir um canal, eu vou até compartilhar as lives dela, os vídeos dela. E assim, quando eu peço ajuda pra outras pessoas fazerem a mesma coisa. Porque ela merece uma pessoa muito legal. Não, não sou. Então, quer dizer, eu moro aqui, tenho filha, moro com a pessoa que mora aqui. Mas, no momento, nós estamos meio separados, vamos dizer assim. Separados. Só moramos na mesma casa, cada um no seu ambiente. Por enquanto. Mas, se voltarmos também, tudo bem, né? Pode haver, pode ser que haja uma reconciliação, não sei. Ou pode ser que não. Ou pode ser que a gente venha da casa e cada um no seu campo. Mas, eu estou livre, né? Com respeito, claro, né? Vou ficar enquanto eu estou aqui, eu tenho que ter respeito. Mas, assim, eu posso falar o que eu quiser aqui no meu canal. Eu posso fazer meus conteúdos, porque a vida é minha. Eu sou livre e quem paga as minhas contas sou eu. Então, eu não aceito ninguém da palpite na minha vida, né? Quem quiser tem que se casar comigo, pagar todas as minhas contas, se responsabilizar pela parte do homem, para falar qualquer coisa que seja. E, mesmo assim, nem tudo é permitido. Ninguém pode mandar na vida do outro. Nós somos livres, né? Existem as leis, a constituição brasileira e de outros locais também. Então, nem tudo pode ser falado, nem tudo se pode fazer. É isso. E, na verdade, é assim que as coisas são. Então, não adianta ficar falando blá, 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 vídeos, internet. E, quando chega na vida real, ser outra coisa. Não é? Essa é a verdade. Devemos viver de realidade. Deixa eu ler o que vocês estão escrevendo. Você... Nossa... Não tô entendendo. Bom, gente, espera só um minutinho que eu tô... Olha, minha mão já tá doendo. Vocês verem o trabalho que dá? Você tem que se colocar no meu lugar também, né? Só um momento. Vocês verem o trabalho que dá fazer o meu cabelo preso aqui? Eu não mexo muito no cabelo quando ele tá preso, acho que vou cortar nesse tamanho aqui. Eu acho que tá melhor, né? Nesse tamanho aqui. Aí, o bom é que depois isso aqui, essa ponta vai ficar enrolada aqui. Vai ficar bem ondulada. Eu deixo assim, ó. Aí, eu solto e fica aquela ondulação. Hum... Gente, se inscreve aqui no canal. Nath, porque você abandonou... Ai, meu Deus do céu. Pelo mesmo motivo que você fez isso com os seus. Ai, que coisa chata, imbecil. É, foi exatamente isso. Eu já sei quem você é, amando de quem você veio. Foi você que limpou o bumbum dos meus filhos quando eles eram pequenos? Foi você? Hum... Então, se não foi, você vai tomar naquele canto, tá, meu amor? Vai, tá? Vai lá com o Satã. Ele tá te esperando louco pra te consumir, tá bom? Não fala isso comigo que eu sou protegida de Deus. Deus me protege. Deus sabe de todas as coisas, do meu passado, de tudo que eu passei, de tudo que eu me recuperei. E Deus está comigo. Ele é meu escudo. Você não irá me atingir. Você não conseguirá fazer nenhum mal a mim. Porque Deus vai estar na sua frente, barrando todo o mal e todo o seu veneno. Você beberá dele. Você beberá de todo o seu veneno. Todos que tramar o mal contra mim, vai cair sobre a própria pessoa que tramou. Isso é certo como dois mais dois são quatro. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe do meu coração, do seu que está falando, de quem mandou e qual o propósito do seu coração vir aqui na minha live com inveja, querendo me atormentar. Você não vai conseguir. Se você acha que me atinge fazendo falar nessas coisas, eu sei quem eu sou. Eu sei do meu passado. Eu sei o que eu fiz. Deus sabe isso que importa, tá? Deus sabe. Quando eu for desse mundo, quando eu chegar lá, Deus sabe. Deus vai me receber. E a você também. Deus vai falar na sua cara. Deus é o juiz dos juízes. Portanto, fique sossegada. Porque eu estou sossegada. Será que você está? É isso que eu tenho para falar para você. Que falou essa besteira aí. Obrigada, Ana. A última coisa que você... Ó, essa rúbia, que não é rúbia, é uma invejosa. Você vai ser castigada, viu? Você que está por trás desse fake. Escuta o que eu estou te falando. Você vai ser castigada terrivelmente. Deus vai te dar o teu castigo. Porque você está com inveja. Você está ocultada e você vai ser castigada terrivelmente por ter vindo aqui com inveja. Porque você não tem capacidade de ser metade do que eu sou. Essa é a verdade. Aí você vem aqui e fala isso. Porque se você fosse uma pessoa boa, se você se garantisse, você não precisaria fazer nada disso. Essa é a verdade, viu, minha querida? Então, olha, cuide da sua vida e que da minha vida cuido eu. O que você tem a ver com a minha vida? Por que você está se incomodando comigo? Se pergunte que você tenha resposta. Por que você não vai nos outros canais dessas mulheres que fazem escândalo? Que fazem coisas muito piores, que têm filhos presos. Pessoas imundas. Que fazem coisas horrorosas, né? Por que você não vai... Isso é muito mais grave. Cadê que você vai lá? Por que você está incomodada comigo, né? Porque eu, sim, te incomodo com prazer. Vai pro inferno, gente. Você nunca deveria ter saído. Entendeu agora por que você se incomoda comigo? Por que você não vai na rua ver uma prostituta que fica se vendendo na esquina e deixa os filhos dentro de casa sozinhos? E você não diz nada. E você se cala como uma covardona que você é. Você não tem inveja dela, não é isso? Porque ela está lá se vendendo na esquina. Aí você vem aqui em cima de mim. Só que não adianta. Abre uma live. Mostra o que você quiser. Fala o que você quiser. Aí você vai ter que provar na justiça também, tá? Dane-se. Eu nem vou perder meu tempo com você, tá? Ó, pra você. Contente-se. Suporte. Aguente. Se puder. Se não, meu amor. Morra. Como diz a outra lá que é a van. Morre que passa, tá? Então... Ai, obrigada, Flá, Jorginho. Gente, se inscreve. Dá o like de vocês pra mim, tá? O like de vocês é muito importante. O feedback, os comentários aqui quando termina a live. Deixa o seu comentário também aqui pra mim nos vídeos. Vai no meu canal oficial, gente. Se inscreve lá. Tem um canal com 22 mil inscritos. Ele parou em 22 mil e 500, tá? Eu tenho todo o direito de ser feliz e ser quem eu quiser. Quem quiser a minha amizade tem que gostar de mim como eu sou. Qualidades e defeitos. Não gostou dos meus defeitos? Vai embora. Some. Desaparece. Simples assim. Ninguém é obrigado a ficar conversando comigo, vendo os meus vídeos e minha live. Se tá vendo é porque tem alguma coisa que gosta. Se não gosta, não veja nada mesmo. Por favor, por favor, o que faz? Se tá vendo, tá incomodado, tá curioso, o que que é? Ou curiosa. Então, não veja se não gosta de mim. É tão simples. Quando eu não gosto de uma pessoa, eu não quero nem ver. Eu só falo com quem vem me procurar, com quem está comigo do meu lado. Não está comigo do meu lado, eu não vou falar pra quem. Eu nem ligo. Se a pessoa fala assim, olha Nath, eu não gosto de você, eu falo ok, tchau pra você. Adeus, vá com Deus, seja feliz. Eu sou desse jeito. Por que você não faz a mesma coisa? Você vai ser muito mais feliz do que ficar perdendo tempo. Se eu ficar perseguindo uma pessoa, eu tô com inveja. Se eu não gostava de uma pessoa ficar assistindo os vídeos e perseguindo, eu tô com inveja da pessoa. Alguma coisa tá me incomodando, tô me sentindo que é inferior. Eu que não vou dar esse gostinho, né, meu amor? Jamais. Sou homem. Simples ainda, mas para... Ah, é? Tá bom então. Obrigada, tá? Acredito em você. Muito homem você é, ó. Uhum. Ó, você é tão homem. Nossa, como você é homem. Hum. Eu sei que você é homem, tá? Tem homem. Homens não ficam entrando em chats escrevendo bobagens. Não fazem isso. Quando escrever alguma bobagem do sexo masculino é uma criança ou outras coisas aí que eu nem me compensa falar no momento. E eu tô aqui pra me divertir, gato. Se você é gay, se você for gay, se você não é gay, se você for travesti, se você for criança, se você for mais ou menos uma criança adulta que eu falo, né, com a mente, pode ficar à vontade, tá? Vai aí que eu vou me divertindo daqui. Vai, eu tô aqui pra gente, tá aqui pra se divertir. Dependendo do que for que você escrever, se não for muito grave, eu vou ficar rindo, tá bom? Eu vou só ler aqui pra me divertir com a sua carinha. Ah, tá, deixa eu falar uma coisa. Deixa eu falar uma coisa aqui, gente. Eu não vou responder isso, não. Eu vou deixar eles falarem aí. Falaram também, pra mim, eu não sei se é verdade que falaram assim que o Juliano lavava as minhas calcinhas. Se ele lava ou não, gente, o problema é dele. Ele tem que ele que escolhe. Se ele lavava ou se ele não lava. A vida é minha. Falando nisso, gente, é de família, né, o irmão dele, o irmão dele casou, né, e uma mulher que já tem dois filhos e ele mora, ele e a esposa, os dois filhos da mulher dele. E ele tem só um filho com ela. E quando ele tira a folga, ele tem uma folga por semana, ele faz a faxina na casa inteira, faz a comida do irmão do Juliano. e posta no Facebook. Fiz a faxina pra minha mulher, fiz a comida, olha o prato, tira a foto e posta. Ele tem orgulho em ser assim. É a criação dele, entendeu? Ele teve essa criação e pra ele isso é um orgulho. Ele faz isso pela esposa dele, o irmão dele. Então, isso é de família, eles gostam de fazer isso. O irmão do Juliano, ele é muito mais, o Juliano nem me ajuda aqui. O Juliano, ele não leva muito jeito com serviços domésticos. Ele é muito brucutu, muito brucutu não, ele é muito, é masculino muito assim, sabe? Ele não, ele tenta me ajudar na cozinha, ele cozinhar até que ele aprendeu a cozinha bem. Eu ensinei a ele algumas coisas de cozinha. Mas não é sempre, né? Aí eu já faço a comida, aí eu coloco na geladeira pra dois dias. Porque se eu faço alguma coisa, eu já faço pro almoço e janta. Então, a gente só esquenta, no final de semana eu peço alguma coisa. E ele me ajudou com uma louça, alguma coisa assim. Porque ele mora aqui e faz parte. Agora, só porque a pessoa mora numa casa, não quer dizer que a mulher seja empregada doméstica. Porque tem mulheres, gente, principalmente homens que falam que tem dinheiro, né? Quando o homem não ganha muito bem, a mulher também não. A gente não tem dinheiro pra pagar uma empregada. Mas quando o homem tem muito dinheiro, ele paga uma empregada pra mulher. A mulher traz joias de presente pra esposa. Porque o casamento não é a mulher. Ninguém casa falando, você vai ser minha doméstica e eu vou fazer isso. Não é assim, é uma troca. É companheirismo, é vivência. Tem pessoas que tem. A mulher cuida do que as pessoas vão arrumar na casa, a limpeza, de quem vai limpar ainda. Tem uma pessoa pra limpar, ganha joias e etc. Elvirinha! Bem-vinda, meu amor. Nath, tudo bem? Boa noite, acabei de acordar. Acabou de acordar, Elvirinha. Menina! Acordo esse horário. Às vezes acontece isso comigo também, Elvirinha. Você sabe, né, como que eu sou. De vez em quando eu acordo assim no meio da noite, perco sono, volto a dormir. Às vezes eu mando uma mensagem até pra Elvirinha. Meu anjo, tudo bem, Elvirinha? Gosto de Elvirinha. Gente, Elvirinha. Elvirinha, depois eu vou te dar moderação em outro momento. Vou começar a fazer mais lives. Eu já tenho um tempinho aqui, tá? Eu tô me organizando direitinho. Igual você. Acho que você fez uma... Eu assisti um gravado. Outro dia eu dormi, eu vim da Elvirinha. Dormiu cedo? Ai, é muito ruim, Elvirinha. Às vezes eu durmo cedo. Se eu dormir muito cedo é batata, gente. Eu não sei o que tá acontecendo comigo. É batata eu acordar de madrugada e também perder o sono. Eu acho que não é só Elvirinha. Elvirinha, eu esqueci de falar. Não sei se você já tomou um remédio. Você já me falou que tomou alguma coisa que... Eu não sei se foi sua sobrinha que trouxe, né? É natural. Uma coisa assim que você falou. Eu não lembro, não me recordo muito bem. Eu comprei aquele melatolina. Sabe aqueles remédios bem pequenininhos? É sabor limão. Diz que é natural, né? E antes de dormir, um pouquinho antes de dormir, eu tomo ele. Assim, o meu sono ficou um pouco melhor quando eu durmo assim. Para mim, parece que eu durmo mais assim, mais pesado. Porque antes eu não conseguia. Qualquer barulho eu acordava. E quando eu tomo ele assim, ele faz efeito. Ele não faz muito esse efeito de dar sono. Isso não. Mas se você sentir que você já tá preparado para dormir, você toma. Aí daqui a mais, por exemplo, uns 10, 15 minutos. Quando você dorme, aí ele... Parece que o som da gente fica mais, sabe? A gente não acorda com qualquer barulho. É o que me fez dormir um pouquinho melhor. Muito cedo. Melan... Melanolina. Não, tem melanolina. Tem uma coisa que é da pele, gente. E tem esse que é do sono, o hormônio do sono. Que ele substitui, né? Eu creio que seja sintético, né? Porque não vai colocar o hormônio puro. Não é melacolina que fala, não. Tem melanina que é da pele, melanolina. Melanolina, gente. Não, 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 não. Não chama melacolina. Não é esse, não. E esse também não vicia. É uma coisa natural. É o hormônio do sono. Gente, o que esse cara escreveu ali se toma vergonha? Deixa eu ler o que ele escreveu. Milatolina, é isso? É pro sono. Só que assim, dizem que é natural. Tanto que o meu é sabor limão. Tem outros que é sabor maracujá. E o meu tem escrito assim que ele também é antioxidante, né? E dizem que a partir dos 30 anos a mulher tem que tomar uma vitamina antioxidante que faz bem. Gente, respeita. Com certeza, Anitta. Respeito. Respeito é primordial. Mas essas pessoas que estão aí são fakes, que ficam... São pessoas frustradas na vida, que não tem o que fazer. Quem entra fazendo isso? Eu tô ignorando. Nem digo. Porque pensa... Pensa o... Como que é o nome dela? Anitta. Se uma pessoa feliz vai entrar numa live fazendo isso. Não vai. Uma pessoa que se garante. Uma pessoa resolvida. Uma pessoa adulta. Que tem noção do que é vida, do que é realidade. Não vai entrar em live ofendendo ninguém. Tenta entrar na vida pessoal da pessoa. Pra ver se a pessoa para de fazer live. Pra ver se a pessoa para de postar os vídeos. Isso aí, gente. Recalque. Porque... Tire... Se você é uma pessoa feliz, você faria isso? Se você tá feliz com você. Se você se aceita. Você vai ficar falando sobre aquilo dos outros. Passar para as pessoas. Entrando nas lives. Maldizendo as pessoas. Achando que vai parar uma pessoa. Não vai fazer isso. É a realidade. Imagina. Que isso? O nome da minha... Mas... Gente. Só um minutinho. Um segundinho só. Tá, gente? Vou pegar uma água. Olha aqui, ó. Pra vocês não falar que é mentira da comida. Ó. Uma salada que eu fiz. E o meu salmão. Não sei se dá pra vocês verem. Pera aí. Aqui, ó. Salmão. Só tem um pedaço. Até agora eu tô comendo isso aqui. Isso é o legal da gente fazer live e conversar com as pessoas. Eu acho que assim dá pra emagrecer. A única coisa... O meu médico já falou pra gente fazer caminhada. As mulheres. Nós temos que fazer caminhada. Evitar passar nervoso. Porque ele falou que aumenta... Acho que é cortisona. O hormônio. Esse hormônio é mais pra... É masculino. É mais pra homem. Então, se aumentar esse tipo de cortisona. A gente... Nós ficamos mais agressivos. Nervosos. E engorda. E nós, esse hormônio, ele não é bem vivo. Em poucas... Em poucas quantidades. Engorda muito. Esse horário é normal, gente. Tem essas pessoas que vai reteando. Que vai entrando. Fazendo essas coisas. Eu vou pegar um pouco de água e já volto. Fica olhando aí, pessoal. Já volto, tá? Ou eu viria e interage aí. Eu só não abri o estranhado, gente. Porque... Nossa, na hora eu falei... Vou abrir. Vou ficar conversando aqui com o pessoal. E... Nem me viu na cabeça. Mas qualquer hora eu vou abrir. E também tem aqueles juntos, Elvirinha. Que a gente pode convidar mais pessoas. Mas não sei se é só uma pessoa ou duas. Eita. Muita maldade, Nath. Muita... É assim, Nita. É maldade. Tem gente que é assim mesmo. Eu já volto, gente. Pra pegar água lá e dar uma olhada na minha filha, tá? Como amanhã é sábado, vamos aproveitar, né, gente? Vamos aproveitar. Vocês viram o perfume que a mulher falou que ficou bem mais caro que eu tenho aqui? Eu não sei se a Elvinha viu. É muito bom. E eu tô usando de pouquinho agora. Ah, eu também, Elvinha. Eu já tô assim que tô. Sexta-feira a gente tem que aproveitar a vida, Elvinha. Imagina. Não vamos sair vivos dessa vida mesmo. Vamos aproveitar. Com responsabilidade, claro. Mas por que a gente vai ficar ligando pra esses haters? Se privar de algumas coisas? Só porque as pessoas vêm escrever isso? Eu nem ligo. Pode escrever o que quiser. Pode se rasgar em tudo aí. Eu não tô nem aí. Eu já volto, tá? Só vou pegar um pouco de água da minha filha ali. E como hoje a gente já chegou no sábado, né? Mas é madrugada ainda. Nós vamos aproveitar. E se o meu celular parar, quem sabe dormir um pouquinho eu volto novamente, viu, gente? Tô falando pra vocês. Vamos ter muitas novidades. Assim que eu tiver um tempo que a Nath tiver tempo, a Nath vem aqui conversar com vocês no meu outro canal também. Por que que eu não fui no outro? Porque eu gosto de fazer com o celular assim, no outro. Como esse aqui não dá, vocês podem ver, tá no carregador, ó. Vou mostrar pra vocês. Tá vendo, ó. Se eu tirar do meu carregador, ele cai. Então, eu tenho que ficar segurando, meu braço dói. Mas eu venho aqui sim. Eu já volto, tá? Espera só um pouquinho, tá? Fica interagindo aí. A Andrea vai ficar olhando. A Elvirinha também. Qualquer coisa, eu dou uma duração pra Elvirinha e se alguém atacar ela, tá? Pra ela se proteger. Já vem. Pena que os meninos também não tá aqui. Cadê o Arnaldo, gente? O Arnaldo, não sei se ele ficou magoado comigo. Eu acho que o Arnaldo não... Ficou chateado por causa daquele comentário que ele fez lá. E eu falei pra ele, mas eu não... A minha intenção não é magoar o Arnaldo. Não quero ninguém falando alguma coisa do Arnaldo, não. Eu não sei se ele queria me dar um conselho. Ele veio nos vídeos meus falar algumas coisas. Eu falei pra ele que eu não tava gostando. Ele falou, ah, para de passar vergonha. Para de fazer esses vídeos. Para isso. Em todos os vídeos. Eu fiquei chateada. Foi só isso. Mas assim, não tenho nada assim. Não briguei com ele. Gente, eu vou pegar água lá. Se envicia. Se precisar retirar, tem que ser... Por causa do quê? Agora que eu tô olhando o negócio da André. Esse da noite? De dormir? Ah, é? Não sabia. Mas dizem que ele é natural? Depois eu vou te mostrar qual que é o meu. Aí eu vou colocar a Elvirinha na minha moderação. Porque se eu fizer mais lives, ela já fica aqui de moderadora também. Adicionar como moderador. Padrão. Pronto, Elvirinha. Já coloquei aqui para você qualquer coisa. Porque se eu vier voltar mais vezes. Fazer mais lives assim. Mais frequente. Não tô falando que é todo dia, gente. Assim que eu tiver um tempo. Final de semana. Ou no meio da semana. Eu venho. Aqui no outro canal também. Mas eu vou vir mais vezes com o meu celular novo, né? Porque aí eu vou ter mais tempo. O celular não vai ficar descarregando. Não vou precisar ficar segurando com a mão. Eu já venho, tá gente? Rapidinho. Vou guardar esse perfume aqui. Nossa, que delícia. Acho que vou até passar um pouco dele mesmo. Em casa a gente nunca sabe, né gente? Vou passar. Nossa, que delícia. Eu preciso até outra pessoa com esse perfume. Tô passando aqui atrás da orelha. Que é os pontos. Passar perfume atrás da orelha. Hum, que delícia. Já vem, tá pessoal? Rapidinho. Pode ficar aí interagindo com esse perfume. Nossa, ele é muito bom mesmo. Pena que ele tá tão caro. Aí vale a pena. Ah, deixa eu... Tô lendo a mensagem daqui. Fica tranquila. Eu não faço questão. Tá bom. Eu sei, ouvirinha, mas pra você... A minha alteração faz tempo que eu não mexo nela. Depois eu vou olhar quem tá aqui. Vou tirar algumas pessoas e... E repor novamente. Depois eu nem sei. Eu só tô te dando aqui porque se eu vinha mais vezes, você já tem, né? Pra se proteger, entendeu? Porque se alguém falar alguma coisa... Eu sei que você não faz questão. Você também nem se importa. Porque se falarem, né, ouvirinha? Fale bem ou fale mal, mas fale da gente, né, ouvirinha? Fazer o que, né, ouvirinha? Só não gosto de injustiça, de pessoas que fazem coisas injustas. Deixa eu colocar aqui minha bebidinha. Minha limonada. Mas, então, dizem que é natural, Andréia, porque se ele causar alguma dependência, pode ser psicológica, porque uma coisa natural não poderia causar dependência, a não ser que alguns venham com alguma coisa dentro, alguma química forte que causa dependência, né? Apesar, assim, que se a gente já não tem sono, né? Se a pessoa já tá com falta de sono. Vamos supor que a pessoa tome um chá que passou algum efeito naquele dia, a pessoa vai ficar com hábito de todos os dias procurar aquele chá como se fosse um amuleto, um remédio, algo que funcionou um dia. Ela acha que todos os dias, né, vai ser bom. Então... Ah, tá. Entendi. Triptofano. Ah, eu tô lendo agora em cima. Triptofano. Só... Ah, entendi. Só os antidepressivos controlados. Ah, entendi. É que é o faixa preta e o faixa vermelha. Então, eu já tomei... O meu médico passou um. E foi o cardiologista na minha consulta que ele passou, na última consulta que fui lá, que ele passou os exames e eu não dei o tempo de ir. E ele passou um medicamento que ele falou que é antidepressivo e, ao mesmo tempo, ele faz outros efeitos. E até pra pessoas que têm problemas de repetições e algumas coisas assim. Ele serve pra várias coisas. Eu fiquei com medo de usar. Seja bem-vindo, bonzinho, Sena, Hércules, enfim. Todas as pessoas que estão chegando agora. A pessoa vai pegar uma água e interagem. Nath, eu tenho hiper. Ah, então meu irmão mais novo também tem. Você tem que ir ao médico. Você tem que ver como que tá fazendo os exames direitinho. Tirar o sal, que ele incha muito também. O sal, principalmente, você usa o sal do Himalaia. Usa pouco sal. Come mais frutas. Tira o carboidrato. Evita, pelo menos, né? Não come tanto. Hércules, muito legal. O meu é pra depressão e ansiedade. Então, o meu é mais pra ansiedade. Mas tem alguns medicamentos pra ansiedade que serve pra várias coisas. Se você for abrir lá, ler a receita, ele serve pra várias coisas. Não é pra uma coisa só. E esse serve pra muitas coisas. Até pra uma coisa aí que a André me falou que tem, que eu esqueci no momento. que ela é... O que que, André, que você falou? Você toma um medicamento pra dormir, né? E o que que você faz? Uma coisa que você não falou. Esqueci no momento. Se não quiser falar, não precisa. E muitas pessoas também... É bom falar, né? Que ajuda. Ah, você e outras pessoas também. E serve pra esse problema também. As pessoas sofrem dessas coisas, né? Eu estou muito... Não lembro a profissão dela. Mas... Ah, eu sei. Eu também estou um pouco esquecida, Elvirinha. Ah, é compreensível. Porque eu... Imagina você. Nossa, Elvirinha é muito assim. Não sei nem como que você, né? Fiquei toda disposição, assim. Eu e Elvirinha faz tempo que eu esqueço. Às vezes eu vou na cozinha fazer uma coisa e eu esqueço. Eu acho que eu logo, logo... Profissão dela, mais ela aqui. Ah, eu acho que ela trabalha... Ela é farmacêutica. Os remédios. Ah, tem outro nome específico pra quem faz também. Esqueci, Elvirinha. É quase isso. Eu esqueci. Porque ela formula receitas de remédios, remédios naturais. Tem um nome específico também. Acabei me esquecendo. Agora eu vou pegar a água lá. Eu sei o que ela faz. Esqueci agora também. Você se trata há anos, não é? Então, esse medicamento, André, que ele passou, também serve pro que você falou que tem. Só que eu também esqueci. Esse horário que a gente esquece tudo é compreensível, não é, Elvirinha? Aí, olha que hora que é agora. Nossa, gente. Eu tô aqui todo esse tempo. Então, é compreensível. E... Eu sei o que ela faz. Meu Deus, como que é o nome dessa profissão que a pessoa trabalha? Ela vai formulando um... Ela mistura, por exemplo. Vamos supor assim, um extrato de maracujá com outra coisa. E vai juntando tudo aí. A gente toma algumas gotinhas, né? Que serve pra dormir e outras coisas. Eu sei o que é. Então, André, mas você vai ficar bem. Isso é... Hoje em dia, muita gente tem esse tipo de problema. Né? O que você falou. E esses medicamentos pra ansiedade, ele também serve pra isso. Porque, às vezes, a ansiedade causa outros fatores. Tem outros fatores que vêm da ansiedade também. Gente, eu já volto. Eu vou pegar minha água lá. Porque minha boca fica seca. Eu não sei como é que tem gente que faz lives conversando. Horas e horas e não bebe água. Eu tenho que pegar água. Eu coloquei até água pra gelar. E eu tô tomando uma bebida gelada. Só que pra minha água... Se faltar água, parece que fica a boca seca. Não é a mesma coisa, entendeu? André, vai olhando aí. Outras pessoas também que tiver de moderação. Eu vi. E vão interagindo, gente. Vão se divertindo aí que eu já volto. Aqui embaixo, eu vou pergi. Obrigada. 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 Oi, pessoal. Voltei. Deixa eu ver o que elas estão falando aqui. Bicho de ação, top mesmo. Você pode... O que, gente? Medicamento? Será que eu... Sim. A gente está falando medicamento. Já tomei. Ana Júlia, não interessa. Nós estamos trocando informações baseadas no que vivemos, entendeu? Nas nossas experiências. Então, a sua opinião não é bem-vinda, certo? Estamos trocando informações. Isso é comum, tá bom? E eu sim estudei três anos de psicologia. Mas, assim, ninguém é qualificada a falar sobre isso. Só que, assim, quando nós temos experiência e tomamos um medicamento, é comum passarmos uma para a outra. Normal. E temos que fazer isso, sim, para ajudar uma a outra, certo? Não pedimos a sua opinião, e sim das meninas aqui que estamos interagindo. Por favor, se retire se você não tiver um assunto melhor e não quiser nos ajudar, tá bom? Faça esse favor a mim, a nós e a você mesma. Lógico que não. Ninguém quer dar uma receita aqui, não. É uma pessoa que... Ignorante. Isso aí é muita ignorância. Saia girando, toda aleijada, você que está na Júlia. Sai girando aí, querida. Sai toda torta aí de fininho. Ninguém pediu a tua opinião. Se você não veio ajudar, se você não quer a nossa opinião, retire-se. Saia mancando e girando. Vamos lá, meninas. Temos que trocar as informações. É a mesma coisa, se eu uso um batom, aí eu viria e uso um batom, e eu gostei, eu posso passar. É assim que as coisas funcionam, meu amor. Se você não quer saber, é uma live para interagir, para trocarmos experiências, para conversarmos. Se você não quer, retire-se. Ninguém está pedindo a sua opinião aqui, não. Saia de mansinho, não. Saia mancando e caindo. E é isso. Aqui não, meu amor. Aqui só com palavras, eu só te jogo para fora. Você já sai zonza, sem saber nem de onde você vai, a sua cama mais. Nem você vai saber o rumo da cama mais, depois dessa. Se mete comigo não, tá? Eu sou boa para quem é comigo. Quem não é, não queira conhecer meu outro lado. Só com palavras. Vem, se mete aqui para você ver. Você já sai até zonza, meu amor. Sai caindo. Vai girando, mantando. Vamos. Batendo, batendo e retirada. Eu estou comendo aqui, mastigando aos poucos. Peguei minha água e estou lendo aqui. Pessoal, estou até anotando os nomes aqui. Porque a gente precisa desse feedback, a gente precisa dessa experiência. Qual o problema em trocarmos informações? Existem vários chats que o pessoal troca informações. ninguém está dando receita. Nós estamos falando das nossas experiências. Sitomas que tivemos, trocando informações. E isso é de utilidade pública. se você não sabe, é porque você é muito ignorante. E não é para estar aqui ao nosso meio. Você vai comer para ver? Eu estou comendo minha salada ainda. Eu estou amando isso aqui. Gente, deixa eu ver o nome dos remédios aqui em cima para vocês. Esquece essa Ana Júlia. Deixa eu dizer para lá. Isso aí é bode Lúcifer. Sai de retro, Satanás. É você. Aqui você não tem vez. Comigo, você vai sair mancando também. Aqui tem a força do escudo de Deus. Vai sair assim, ó. Fungando. Oi, Graziella. Seja bem-vinda. Graziella e Fernanda. Seja bem-vinda à live. Quero interagir. Deixe o seu like. Inscreva-se no canal. Ah, que é isso, gente. Essas pessoas devem ter o que fazer da vida. Acham que eu nasci ontem. Não me subestime. Eu já falei. Aqui é genius. Eu assisti a última live da Elvirinha. Eu dormi assistindo a Elvirinha. Aí, filho, ó. Ai, meu Deus. Mesmo, Nath, eu venho. Essa live. Hum, Cássio Souza. Cássio Souza, e aí? Como é que vai, filho? Quantos anos você tem? Conta pra gente de onde você fala. Tem alguma coisa útil pra falar? Ah, se tiver, interage, tá? Ai, nós não nos importamos com isso. Deixa eu ver o que ele falou. Não, ok. Ok, já. De onde você é, bichos em ação? Você já entrou aqui na minha live, na Deu Virinha? Ah, a Elvirinha foi o YouTube que sugestionou pra mim. Foi sugestão do YouTube há muitos anos atrás. E Elvirinha e outras pessoas. O próprio YouTube. Uma vez ela tava fazendo uma live e o YouTube sugestionou pra mim. E eu fui lá. Ixi, faz muitos anos já. Era até no meu canal oficial. E não foi só pra mim, não. A live da Elvirinha. Um amigo meu, ele é um menino, bem novinho, na época, acho que a gente tinha menos idade ainda. Ele falou pra mim que já conhecia o Virinha, mandei pra ele o canal. Ele falou, não, já conheço. O YouTube também tinha mandado pra ele. Talvez você me conheça. Vai lá, de repente. É. Vai saber, né? Acho que conhece. Talvez até de outros carnavais. Ai, pensou esse horário aqui. Deixa eu ver que hora que é. Hoje eu fui ao médico com o meu relógio. Esse aqui foi o que eu comprei, meu relógio menorzinho. Eu comprei um relógio. Engraçado quando a gente faz compra na internet, né? Eu olhei e achei que ele era médio. Chegou aqui, ele é pequeno. Relógio Cássio Feminino. Chegou aqui, ele era pequeno. Ai, eu falei, reclamei. Ai, o Juliano foi e me deu um relógio. Ele também olhou e achou que era médio. Achou que era gigante, grande. Também não vou reclamar, né, gente? Ai, hoje eu fui com o meu pequenininho. Coloquei uma pulseirinha junto, assim, pra combinar. Esse ano, gente, só quero coisas boas pra minha vida. Vida das pessoas que são minhas amigas, meus amigos. Esse ano a gente tem que viver melhor, pessoal. A gente tem que aproveitar a vida com responsabilidade, claro. Mas tem que viver bem. Tem que aproveitar a vida. Nós não devemos nos importar com o que os outros falam. As pessoas se querem prejudicar. E aí, nossa, a gente não tem que ligar. Nem levar a sério. Não paga nossas contas. Não fazem nada de bom pela gente. Só vem criticar. Não é crítica construtiva. É maldade. A gente nem leva pro coração. Ignora e pronto. Só. Eu pensei que não era. Ela tem um canal, bichos. Assim como eu tenho, né? As meninas aqui. A Andréa também vai abrir um canal. Quando ela fizer lives, nós vamos lá também. E eu vou, eu mesmo sou uma das pessoas que vou, quando ela fizer lives, né? Eu vou compartilhar. As meninas que gostam dela vão compartilhar. Que ela tem quantos canais. Ela é imparcial. A pessoa que vai em vários canais. Trata todos muito bem. E ela não é uma pessoa que pega a partida. Lá vai em todos os canais. E é assim que tem que ser, né? A gente tem que ir no canal que queremos. Pagamos a nossa internet. Vamos aonde queremos. Contanto que a gente respeite os nossos amigos, ok. Qual o problema? Eu não me incomodo. Se uma pessoa vai num canal de uma pessoa que falou de mim. Se as pessoas se dão bem, pode ir. Qual o problema? Me respeitando está ótimo. Eu já sei. Deixa eu dar uma olhada lá também, virinha. Estou curiosa. Ah, ele tem um canal mesmo. Você se inscreveu aqui, bichos? Em ação. Isso aqui é seu conteúdo? É você mesmo? Nossa, cadê minha água, gente? Eu coloquei uma água para gelar. Está com calor tão forte. Gente, eu não sei aí onde vocês moram. Mas é um calor aqui. Já coloquei água para gelar e misturo um pouco com a água natural. Para refrescar, porque está um calor. Aqui, ó. Seu canal, bichos. Tem uns vídeos. Aqui é você. Tem um aqui que não tem título. 26 de janeiro de 2022. Se você se inscreve no seu país, se toma de desenvolvimento no seu pet. Devenenamento. É você que faz esses conteúdos? 167 inscritos. Não sei. Eu não abri o seu vídeo. Eu vi, assim, só a capa, né? Eu não vi. Não dá para saber a sua idade. Ah, eu viria até escrevendo aqui. Uns 25, eu acho. Bicho, olha o bicho que ela pôs. Um negócio verde. O que é isso aí, eu viria? Uma mosca verde? Nossa, eu viria. Deixa eu ver aqui. Você entende, né, eu viria? Tipo, meu Deus do céu. Pensei. E você tem quantos anos? Uns 30? Você tem uns 32? Eu vou abrir o vídeo dele para ver. André, você tem alguma coisa no seu canal? Não tem nada na André. Tem nove inscritos. Se inscreve na André, gente. Porque se ela fizer alguma coisa... Aí a gente já se inscreveu e tem o sininho ativado. Foto linda, André, a sua. Nossa, André é das minhas. Olha o olho dela aqui. Acho que ela usou a máscara de cílios. Olha que cabelo lindo dela, o penteado. Bonita, bem arrumadinha. Deixa eu ver aqui. Valdomiro Silva. Deixa eu ler o que você escreveu. Vou dar de cuidado. Por que, Valdomiro? Eu sou um exemplo não em tudo, né? O que eu não entender, eu não dou exemplo, entendeu? Naquilo que eu acho que eu não sou exemplo, eu não dou. Só naquilo que eu faço de bom, que eu passo para a frente. Que eu acho que é bom para mim e para as pessoas que eu gosto. E as pessoas que vêm me atacar, eu também dou em doses letais o que elas merecem. É isso. Porque quando a pessoa não vem ser exemplar para mim, não é um exemplo de pessoa e vem querer me dar a lição de moral. Sendo que a pessoa não tem moral, aí sim eu dou para ela o veneno dela, faço ela beber em doses letais e assim multiplicada. É isso. Agora, no que eu sei, dentro das minhas possibilidades, eu passo para as pessoas. Entendeu? É isso. Que eu tenho para falar para você de momento. Tem um cavalo em mosaico também. Você tem 35 anos, então. Eu achei que você tinha uns 30, 30 e pouco. E olha que eu não abri o seu vídeo, hein? Deixa eu olhar o Valdomiro. Virar o canal. Eu vou deixar aqui no silêncio e vou abrir o vídeo do bicho para ver. O Valdomiro e o canal dele não tem ninguém. Ele abriu o canal em 2024, em janeiro. Ou seja, esse perfil é super novo. Faz o quê? Três dias? Dois dias e algum tempo que ele abriu esse canal. É super novo o canal do Valdomiro. Recém, né, Valdomiro? Você abriu esse canal há dois dias, meu bem. Só para vir aqui, você faz esse canal, meu anjo? Fica à vontade, tá? Já te lave. Vem com a Nath, vem. Vem. Come on, baby. Vem comigo. Vem cá. Fica aqui com a gente. Não tem. Ele fez, faz esse canal faz três dias. Dois dias, né? Dois dias e quase três. Porque como é madrugada ainda, então ele fez há uns dois dias e quase três, né? Dois dias e meio, quase. Ele fez esse canal para ver a gente aqui, nos visitar. Nos dar a honra de vir aqui na nossa live. Só para comentar. Não é, Valdom? Querido, um beijinho para você. Sou youtuber há seis anos. Aí o Valdomiro falou. E não tomo remédio de depressão, não. Mas por que ela tem que tomar? Estou passeando aqui. Gente, meu celular está dando um pano, hein? Deixa eu ver aqui. Parece que meu celular está reiniciando, gente. Nossa, será que a nossa festinha vai acabar? Ou o nosso baile da madrugada? Estou tão gostoso. Estou até pensando em dançar. Fazer uma live dançante. E as meninas. Cada uma ao seu ritmo. Dançando sentada. Assim sai do lugar. Desculpe por confundir você. Não, ela não tem problema não, Grinha. Eu pensei que você era. A prima dela? Sua prima? Palmeira e ela estão... Ah, tá. Deixa eu dar uma olhada aqui, bicho. Eu vou colocar o seu vídeo em movimento e vou deixar... Ah, eu virei abrir o vídeo dele e ele tem um... Ele tem cachorros. Olha aqui. Cachorrinhos. Meu querido, deixa eu colocar meu óculos para te ver. Eu só não sei sua voz aqui, porque eu coloquei aqui no silêncio para o seu vídeo. Você colocou um cenário atrás de você aqui, que eu estou vendo. E você tem bichinhos, né? Pets. Ah, legal esse seu vídeo aqui. Pelo que eu estou vendo, você fala sobre bichinhos, animais, cachorrinhos. Acho que é isso, mas eu não escutei sua voz. Não deu para ouvir sua voz. Não tem problema nenhum. Se inscreve no nosso, no canal da Elvirinha, da Andréia, no meu aqui. Deixa o like, tá? Depois você comenta. Senta... Marcos, Marcos Selinha, aí, tudo bem? O Marcos Selinha já esteve aqui. Uma vez. Na minha outra live. Lembra, Marcos? Deixa eu ir até o seu canal novamente. Ver se é você ou mesmo. Não sei se é o mesmo. Ah, é que tem até o... Ele falou assim, ele falou que ele era esse médico aqui. Acho que ele mudou a... Ele mudou a foto. Na sua outra foto, outra vez que você esteve aqui, você estava... Você e a sua sobrinha, não é isso, Marcos? Você me falou? Entrou Marcos Selinha, Andréia, Dias e tinha mais o Bruno, alguma coisa. Não é Bruno. Bruno, acho que era isso. Bruno, alguma coisa que eu não lembro agora no momento. E o Enzo, que era um menino? Um tinha 45 anos, o outro 27. Não é isso, meninos? O outro tinha não sei quantos anos. 37, o outro. Teve um que falou que estudava medicina, 3 anos de medicina. Era uma Andréia Dias, que estudou 3 anos de medicina. O outro... Não lembro direito. E você tem até um vídeo de um médico. Só que não é seu. Achei que era você, o médico. E ficou feliz. Aí ele... Você trocou a foto de perfil. Era ele e a sobrinha dele na foto. Eu lembrei. Ele estava aqui conversando, Marcos Selim, Andréia Dias e Bruno. Alguma coisa que eu não lembro muito. Mas, assim... E mais outra pessoa. Quatro pessoas. Meninos. Bichos. Vem assim. Ué, Valdemiro. Por que você está falando? Deixa eu ver o que o Valdemiro falou. Nos acontecimentos de regras. Mas como que você vai saber a idade dela? Você conhece ela de onde, Valdemiro? Não entendi o que o Valdemiro falou. O que ele quer dizer com isso? Nos explique melhor, Valdemiro, meu lindo. Vem cá. É, você é 42, tinha outro de 45, um de 27 e outro... Não lembro mais as idades que eles falaram. Ai, Marcos, então você se escreveu aqui, Marcos? Se não tiver escrito, se escreve aqui. Valdemiro, explica novamente que eu não entendi, meu anjo. Faz esse favor pra você e pra nós. Nós não entendemos por causa do horário também, né? Nossas mulheres aqui, todas nós. Estamos meias onzas. Faz o favor de explicar melhor. Eu não entendi, Alvininho, o que ele quis dizer com isso, Valdemiro Silva. Que tá com o perfil há três dias e já conhece o Virinha? Ou não? Não sei o que ele quis dizer com isso. Já deu uma olhada nos... Não deu pra entender, você não foi muito claro. Por favor, seja mais claro e explícito, por gentileza. De preferência, se arregane bastante, porque assim não dá pra entender. Eu só falei, querido, gente. Vídeos inscritos, eu também não entendi. Eu tinha a minha foto. Então, a sua foto, Marcos Selim. A você e a sobrinha, não era isso? Na outra live? Eu lembro pelo nome, Selim, sobrenome. Ai, gente, o meu ginecologista, o sobrenome dele é... É do Malafaia. Igual o Silas Malafaia. Malafaia, o sobrenome do meu ginecologista. Cheguei lá, o dele é... Como que é o primeiro nome? Magno Malafaias. Igual o Silas Malafaia. 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 Ai, gente. Que nome. Não é, Nara? O meu ginecologista, o sobrenome dele era igual do Silas. Malafaia, né? Era Magno Mófide. Malafia? Não era Malafaia, né? Mófide. Não, Malafaia? Malafaia. Hum. Deixa eu ler aqui, veja aí. Não, porque o Silas, eu falei pra ele, seu sobrenome é igual do Silas Malafaia, falou é? O Silas Malafaia. É, tá vendo? O Silas, aquele político lá, é Malafaia. Silas Malafaia. Como? Agora eu vou colocar o Silas Malafaia também. Mas eu vou ler, será que é Malafaia? Não, pode colocar aqui no Google que ele aparece. Malafaia? Não. Você tá falando que poderia ser Malafaia? Aí, deixa eu, depois eu olho novamente. Ó, tá aqui no chat. Meu celular já deu uma reiniciada uma vez. Eu já assisti um vídeo que eu vou colocar e eu fico com ele. É, o Vinícius fica com dois celulares ao mesmo tempo? Eu tô aqui no meu computador. Meu Deus do céu, quando esse, essa minha, esse meu monitor aqui ficar ruim, eu tô ralada. Porque eu tinha um da Dell, era maravilhoso o contorno. Aí ele ficou ruim. Não vale nem a pena arrumar, porque lá gasta mais, né? A gente comprou um monitor novo, mas eu não acho ele tão bom. A qualidade não é tão boa como a do, daquele que a gente tinha, né? Da Dell. Deixa eu ver se você vai lheitar aí. Cobri a gente. Vou aparecer aqui um pouquinho o celular. Quase que deu uma reiniciada agora há pouco. que eu percebi que ele não tá muito bom. Até com mais celulares? Mas quantos você tem? É, o Vinícius é pouco. Tem que ser assim mesmo, Vinícius. Deixa eu dar uma olhada aqui no outro canal aqui. Você trocou a foto, não é, Marcos? Hoje é três e pouco. Eu não sabia, Vinícius, tem dois só. Coloca a sua... Marcos, coloca conteúdo no seu canal. Por que que você não coloca alguma coisa no seu canal? Algum conteúdo? Deixa eu dar uma olhada aqui numa coisa. Gente, é o seguinte, o meu celular, peraí. O meu celular, não, vão saber. Vão saber as regras, as regras. Seja você nascida uma mulher mais autêntica. As regras mudaram. Vocês vão saber quais as regras. Só não vão. Ai, Valdomiro, pelo amor de Deus. Quem tá se passando por vítima, meu anjo? Para com isso. Você tá no passado. Hum, venha para o presente. Ô, Valdomiro. Relaxa. Vai. Valdomiro, meu celular tá muito quente, gente. Valdomiro, cadê sua foto? Eu quero sua foto de perfil, Valdomiro, para saber quem você é. Quero saber tudo sobre você, tá? Entra com sua foto aí que você fez esse perfil faz três dias. Falando sobre regras do YouTube, etc, etc, etc. Pra isso, pra você passar credibilidade, venha com a sua foto. Faz um videozinho, Valdom. Que você passa mais credibilidade. Eu e as meninas, nós vamos, assim, né? Acreditar mais em você. Porque sem foto, com perfil feito há três dias, né? Fica complicado. E falando, digitando da forma que você tá digitando, não tem como acreditar muito, tá? Desculpa. Mas é a realidade. Você não tá falando muito, assim, não dá pra entender o que você tá falando. Seja mais específico, mais claro, que nós vamos conversar, tá? Porque assim não dá pra ninguém te entender, tá bom? Fica a dica, bebê. Faz aí. Faz a sua que a gente faz a nossa. Olha o que ele escreveu acima. Ele falou mais com mais. Mas é de soma. E mais é quando você fala porém. Igual porém, né? Isso e aquilo, mas... Vê direitinho aí depois. E mais é de soma, entendeu? Pra somar. Você colocou mais num lugar errado. Eu não tô entendendo nada que você tá digitando. Sinceramente, não deu pra entender. Você tá falando sobre remédio. De novo, esse fake é o mesmo que veio como um fake de mulher aquele horário. Como a Ana Júlia. É a mesma pessoa. Pode ver que é a mesma pessoa. Só é travesti, gente. Travesti esse horário aqui. Nossa, olha aqui. Nós estamos nos divertindo, Valdô. Sou nada você. Ah, eu não sei. Você acha que eu sou? E você? Você é, Valdô? Você é a melhor pessoa do mundo? Bem-vindo ao mundo, então. Você é a melhor pessoa do mundo. Você ou julga ser. Assim, aos poucos. Como assim, Marcos, Celinho? Gente, o pessoal tá... Que trance aí? Ele veio com aquele fake. Lembra, gente? Meninas. Ele veio com aquele fake antes. Esse Valdomiro aí, ele era aquela mulher lá, veio de mulher. Deve ser mulher, né? Nossa, que ele é chato mesmo. O que ele falou? Deixa eu ver. Sou curiosa, eu vou ler. Ah, não dá pra mais ler? Espera aí. Sou nada, é você a melhor. Ah, essa aqui eu já li. Ele falou a mesma coisa de remédio. Ai, Valdomiro. Nossa, você tá muito ultrapassado, Valdomiro. Você tá no passado, mulher. Muito chato, muito, muito, muito chato, Valdomiro. Vai lá, vai. Tchau, Valdomiro. Volta outro dia. Relaxa, faz uma meditação. Vem conversar com a gente melhor. Cláudia, seja bem-vinda. Bom dia, minha linda. Fica à vontade. Esse Valdomiro, ele já veio com fake de mulher. Isso é um louco. Uma louca qualquer aí da vida. Nossa, Deus me livre, gente. É que sede. Meu celular já iniciou umas duas, três vezes. Aí, quando eu apareço, né, o Valdomiro vai ficar louco. Ou a Valdomira, né, gente? A gente nunca se sabe quem tá aí por trás, né? Nossa, quanta perca de tempo esse cara tá fazendo. Peraí, gente. Vou olhar quem aqui tá aqui atrás. Eu já venho de novo, tá? Mas eu vou tá aqui. Colocar esse negócio aqui. Vamos continuar conversando, porque a noite é uma criança, tá? E o Valdom, ele já foi mimi, porque ele é muito... Nossa, ultrapassado. Já era. Nossa, que cara mais... Essa bolinha no meu celular... O que é isso? Eu tô lendo a mensagem do Bichos aqui. e comecei a rir. Gente, tá marcando aqui o meu celular, não sei o que, de bloqueio. O que é isso? Filha, vem vir aqui pra mim. Eu fui ler a mensagem do Bichos e eu não tô enxergando o resto. O que ele tá falando? Eu, filhinha, parece que alguma... Alguma coisa em você me chamou a atenção. Bichos, bichos. Sério? Marcos, bom dia. Marcos de UPR Games, bom dia. Seja bem-vindo aqui a live, interaja com todos nós. Se inscreva no canal, deixe o seu like, o seu gostei. E depois que a live terminar, vocês vêm aqui embaixo, deixem o seu feedback, falam o que vocês acharam. Deixem uma opinião ou um smile, alguma coisa assim. Pra que a gente possa fazer mais lives. Para, bicho. O que que é, bicho? Como assim? Chamou a atenção, é? Olá, se você for muito obrigada, Cláudia. Seja a vontade pra interagir. Ai, meu Deus do céu. Cláudia também falou que é nossa fã. Minha fã é Cláudia, que bom. Isso aí. Dá bênção pra madrinha. Eu sou a madrinha aqui, viu? Tô rindo aqui com o bicho, né? Ele tem os bichinhos lá. Eu não escutei a voz dele. Eu só vi a imagem. Mas a voz, não. Atrás dele, assim, tem uma. Ele coloca a tela de fundo e tudo. Aqui no meu celular tem sido assim. Seu que está bloqueio. Alguma coisa assim. Inera, vê aqui pra mim o que é isso. Vê o negócio aqui na frente do meu celular. Isso aqui é de bloqueio. Sabe o porquê? Eu falo aqui, eu tenho primos. Ah, entendi. Eu verinho, ele tem primos e primas espalhado. Acha que você é prima dele. Vai saber, né? Sumiu, eu verinho? Pois é. Não sei se quem era. Quem era esse aí, eu verinho? Ai, Marcos. O Marcos vai ficar aqui com a gente. Se o Marcos continuar do mesmo jeito, eu vou colocar ele na moderação. Gente, eu conheci um menino também, que ele é muito legal. Muita gente boa. André Dias. Hoje ele não apareceu. Deu outra live muito educado. Muita gente boa. Foi super gentil comigo. Eu falei da próxima vez que ele entrar, vou dar moderação pra ele também. Pra ele ficar aqui com a gente. Também tinha mais um menino. Acho que é Bruno. Eu não lembro mais o sobrenome. Ele queria me passar o WhatsApp. Só que assim, não pode colocar número, né? Eu falei pra ele não colocar aqui o número aqui. Aí, às vezes, a pessoa coloca o número e também é retido, né? Aí, na próxima vez que ele vier, eu vou dar uma olhada na interação dele. Talvez eu coloque ele também. Aqui é três e trinta e seis. Você abriu live e ele desapareceu. Quem? Quem ouviria? Não, depois eu explico pra vocês isso aí. Não, ele desapareceu? Quem? Valdomiro? Gente, quem? Não entendi. Vocês acreditam que eu tô com uma sede? Minha boca tá seca? Meu celular apareceu aqui na frente. Alguma coisa pra bloqueio. Eu não sei o que é isso. Quem, quem será? Não sei. Eu não sei, Alvininha. Quem sumiu? Ah, eu não sei, pessoal. Hoje, muita gente saiu. Hoje, Alvininha, eu queria ter saído. E eu tava louca pra filmar as luzes aqui da cidade. Eu vi as luzes da cidade que você foi ali. Nossa, lindo. Aqui também tá super lindo, aqui numa praça aqui, bem pertinho da minha casa. Tô arrumando uma mais perto ainda aqui da minha casa, né? E a outra, tem umas luzes, também tem Nossa Senhora, também imagem Nossa Senhora de Jesus Cristo, filho. Ela em cima, não sei se é de um cavalo, alguma coisa assim. Coisas daquela época lá, né? A imagem. E uma luz com uma cascata. Eu queria filmar lá, mas não deu tempo. Se ainda estiver lá, eu vou filmar pra vocês. A imagem de Nossa Senhora, Jesus Cristo. E as luzes de Natal também, volta uma cascata. Se ainda estiver lá, eu vou filmar. Ficou linda a praça à noite, umas luzes assim. Nossa, é uma delícia ali. Um ambiente familiar, lindo, florido, muito limpo. Eu amo ir ali, fazer caminhada. E tem uns filmes. Olha, o Bichos, ele ficou... Como é que é seu nome, Bichos? Fala aqui pra mim o seu nome. Pra que a gente... O seu nome mesmo. O nome que você atende. Sem o seu nome do canal. E digita aqui pra gente seu nome. Pra saber, porque você tem primas loiras também, etc. De todos os tipos, né? Morenas, loiras. Você viu que linda as... Vi, eu viria. Eu sou apaixonada por Natal, justamente por causa das luzes, essa vibe que dá. A gente vê essas luzes coloridas, os enfeites das luzes. Ai, a época mais linda do ano. E o carnaval não. O carnaval não gosto. O ano novo. Natal e ano novo, pra mim, são as épocas mais lindas de comemoração. Por causa das luzes, a vibe, as festas. Eu acho tão lindo. Principalmente as ruas iluminadas, aquelas luzes. Essas pisca-pisca que a gente coloca na nossa árvore, na nossa casa. É uma pena quando a gente tira, né? Apesar que agora existem pessoas que colocam luzes, assim, atrás da cama. Pisca-pisca. Eu acho lindo, lindo, lindo. Dá vontade de fazer até deixar, né? Pegar as luzes que eu deixei aqui na frente da casa. Eu tenho vontade de colocar aqui perto. Que depois que acabar até o dia de reis, eu acho que pode deixar a árvore de Natal. Um beijo, Cláudia. Vai com Deus, meu bem. Já foi preso. Olha o bonzinho que ele perguntou. Ou já, muitas vezes. E você, bonzinho? Quantas vezes você já foi preso? Ai, eu vou até pegar uma água pra mim, gente. Que pergunta, meu Deus do céu. Quando eu voltar lá na praça, eu vou filmar lá. Espero que ainda as luzes ainda estejam lá. Onde eu estava tem muitas curvas. Passei até mal na volta. Mas o povo não valoriza. Não, é verdade. O povo não valoriza mesmo. A gente faz das tripas coração. E eles não valorizam. Não dão super chat. Não vão no nosso canal. Só dá dinheiro pra quem não vale nada, né? E também não valoriza a gente também. Nada. É, não valoriza a nossa visita. Não valoriza o nosso esforço. Nem as nossas postagens no canal. Boa madrugada, né? Você tomou remédio? Ai, meu Deus. Que pena, Andréia. Até amanhã, minha querida. Também já tá um pouco tarde. Daqui a pouco eu já vou. Mas, gente. Eu tô esperando o meu celular encerrar. Porque ele tá na bateria. Vê até quando ele aguenta. Aí, se ele encerrar. Talvez mais tarde eu volto novamente. Porque eu tô nessa vibe, entendeu? Hoje eu quero... Tô na vibe de live. De conversar com o pessoal aqui. Porque eu gosto de conversar aqui na minha vida pessoal. Então, eu venho conversar aqui com vocês também. Na internet. Eu vou estar mais vezes. Espero que eu tenha mais tempo de estar... Fazer mais vídeos. Fazer mais shorts. E no outro canal também. Nesta vez eu volto até mais tarde também. Marco Selim tá rindo. Deixa eu ver. Fui só pra gravar as praças com iluminação. Foi só pra isso eu viria. Não, mas eu fui lá ver. Eu achei lindo. Lindo, lindo, lindo. E eu vou filmar aqui também. Aqui da praça onde eu moro. Aqui perto da minha casa. Nossa, tem tantas mansões lindas aqui. Esse bairro que eu moro é muito bom. Graças a Deus. Tranquilo. E a rua, tá? Ficou linda, iluminada. Um beijo, André. Fica com Deus, tá? Seja sempre bem-vindo aqui no meu canal. Você e todas as pessoas. Gosto de você, viu? E eu quero muito... Vou ficar muito feliz quando você abrir uma live ou um vídeo. E falar comigo, com as meninas aqui, tá? É um prazer. É sempre uma honra ter você aqui na minha live. Assim como todas as outras pessoas, viu? Se o meu celular acabar aqui, gente, eu volto depois. Tá bom? Vou estar aqui com vocês mais vezes. Eu senti essa vontade de estar com vocês. Vocês merecem. Porque às vezes a gente se dedica a pessoas que nem merecem, né? Vocês merecem. Isso. Deixe que me respeitem. E os fakes, eles vão ouvir cada coisa. Eles vão me conhecer de verdade. Eles vão ouvir cada coisa que eles vão sair assim zonzo. Sabe? Todos envenenados, assim, com muita raiva. Eu tô esperando meu celular aqui pra ver até onde ele suporta. A minha água já acabou. Toma o quê, Marcos? Meu pai era de Pernambuco. O que que você toma, Marcos? Conta aqui pra gente. Eu também gosto. Obrigada, André. Mas é isso, André. Abre sim o canal lá. Quando você aparecer, a gente vai gostar muito de conhecer. Você é uma pessoa muito agradável. Vai ser muito bem-vinda. Eu sei que você já tá acostumada com esses comentários aí. A gente vai tirar de letra isso. Tá? Um beijo. Fica com Deus. Nem tomei. Nossa, quanta gente tá com depressão. Gente, parece o mal do século a depressão. Tá um momento, tá, gente? Eu vou dar uma olhada aqui. Porque, nossa, tá super quente o meu celular também. Meu Deus do céu. Olha eu aqui, gente. Parece que demora um pouco pra clarear, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Do lado aqui. Ele tá bem quente, meu celular. Olha só pra mim. Meu celular tá muito quente. Peguei aqui atrás. Tem que ficar segurando. Tem que passar por uma coisa dessa. Fiquei aqui horas falando. Tô aqui horas falando com vocês. E o meu celular tá quente. Já tento reiniciar umas duas vezes.